Da primeira sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura, a presidência solicita que as deputadas e deputadas registrem o seu registro biométrico no terminal. Bom, a presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior considerando-a aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, receber, discutir e votar proposições da comissão, debater a destinação de uso do aeroporto Carlos Prates em Belo Horizonte para moradia e regularização fundiária e para moradia e regularização fundiária de áreas vinculadas à Secretaria de Patrimônio da União em Minas Gerais, tendo em vista os pressupostos de desenvolvimento urbano. Então vamos à composição da nossa mesa, gente? É isso, vamos ser aqui ligeiro e direto para a gente poder fazer a nossa audiência muito proveitosa, muito vitoriosa, assim a gente espera, e conseguir terminar na hora do almoço para todo mundo conseguir almoçar em paz também e com também mais, a gente espera mais esperança de que a moradia venha para todas as famílias, né gente? Amém. Então eu vou convidar para compor a mesa, se sentar aqui do meu lado, Carlos Alberto Santos da Silva, coordenador geral da Pastoral Metropolitana do Sem Casa. Também convido aqui, gente, a Lohane Ramos de Almeida, que é superintendente da Secretaria de Patrimônio da União de Minas Gerais. Lohane. Bom que os dois estão superbonitos de vermelho. E eu aqui de preto, está combinando com a bandeira das brigadas e também da Pastoral. Vou chamar aqui agora, então, a Edneia Aparecida de Souza, coordenadora do Movimento Nacional de Luta por Moradia e conselheira municipal de habitação. Edneia? Está no banheiro. Ah, está no banheiro? A gente bate palma para a Edneia de novo e quantas vezes for necessário, né gente? Ela está no banheiro e já vem. Vou chamar agora o Lorival Reis Júnior, ator, diretor de teatro e coordenador do Movimento Cultural Noroeste e coletivo Alvorada, mais conhecido como Muniche. Vou chamar aqui o Jairo dos Santos Pereira, militante do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. Vou chamar uma grande companheira, Alessandra Martins Cordeiro, liderança da Ocupação Anitta Santos. Entrou mais alguém aqui? Eduardo Gonti de Oliveira, diretor do Arquitetas Sem Fronteiras Brasil. Nós ainda estamos aguardando a presença da Prefeitura de Belo Horizonte, que confirmou participação no dia de hoje, já deve estar chegando. Eles ligaram que estavam a caminho, mas daqui a pouco devem começar. Chegou? Cadê? Aí? Então, peça a professoria para identificar. Enquanto isso, gente... A Edneia já chegou? Também? Ela já estava aqui, mas... Vamos lá, então, gente. Iniciando os nossos trabalhos para a gente também não atrasar aqui na missão. Não é isso? Olha só, gente. Essa audiência pública é uma audiência pública que, para mim, me enche de esperança. Eu estou na luta por moradia há mais de 15 anos, pastor Carlos. Uma luta por moradia que começa na Vila Cabamundo, passa pelas ocupações da Isidora, passa pela ocupação da Andara, por vários espaços da região metropolitana. E é a primeira vez, nesses anos todos de militância, que eu vejo o governo federal, o governo Lula, se abrir para debater moradias em localidades centrais do nosso Brasil. Em espaços centrais, discutindo também o uso do patrimônio da União. Eu falo isso porque eu acho que o presidente Lula, ele está igual o vinho, velho. Vai ficando melhor com o tempo. O terceiro mandato do presidente Lula, apesar de ter sido um mandato que acontece depois de um desmonte terrível nas políticas de moradia, nas políticas de regularização fundiária, ele vem com mais firmeza, ele vem com mais compromisso, ele vem com mais radicalidade, inclusive, para a gente conseguir garantir direitos para o povo e colocando a questão urbana no centro do debate do Brasil. Porque hoje a maioria da população brasileira mora em cidades. A maioria da população brasileira é de mulheres, mulheres negras, que vivem nas periferias urbanas, que muitas vezes, né, são responsabilidadas por todas as tarefas de cuidado com os idosos, com os filhos, com a casa, gerando duplas, triplas jornadas de trabalho e têm que ser remuneradas por isso, inclusive. E aí a importância do Minha Casa Minha Vida trazer, né, o Minha Casa Minha Vida não, o Bolsa Família, trazer um orçamento adicional por filho. Esse é um exemplo de como que esse trabalho de cuidado, ele tem que ser remunerado. Mas é uma população, nossa, né, gente, assim, a gente conhece aqui que passa, às vezes, uma vida trabalhando, uma vida cuidando da sociedade, uma vida cuidando das crianças, uma vida cuidando do nosso país, do futuro do nosso país e não tem uma casinha para morar, não tem uma tranquilidade de um teto tranquilo para dizer, olha, eu não vou tirar esse dinheiro aqui da alimentação da minha família para pagar aluguel, porque isso aqui é meu. Portanto, gente, a questão da moradia, ela é uma questão central. E eu acho que a gente está diante de um momento importante, que é a disponibilização do uso do aeroporto Carlos Prats, que, gente, precisa ser justo. É para quem precisa de morar. É para quem precisa de morar e não vamos aceitar qualquer tipo de argumento elitista que diz que o povo não pode morar lá. O povo pode morar lá, sim. E existem também as outras áreas da União, que já estão ocupadas há muitos anos, algumas delas há mais de uma década, como a Vila Nova, que fica ali no Olhos d'Água, e que, vira e mexe, enfrentava uma ação de despejo. Eu mesmo já fui lá tentar segurar a ação de despejo, batendo boca com a Polícia Federal no meio da linha, quando vereadores de Belo Horizonte, culiados com os moradores, associação de moradores do Belvedere, queriam despejar o povo da Vila Nova. A gente teve a situação de um empresário ir lá e tacar fogo em alguns barracos, há alguns anos atrás. Uma situação covarde. E agora nós temos a oportunidade de resolver esse problema. Por isso, é muito importante que a gente conjugue esses debates. Vamos construir um novo bairro para Belo Horizonte? Sim. Isso precisa ser feito com justiça social. Mas não vamos esquecer as áreas da cidade, que já estão ocupadas pelo povo há muito tempo, e que precisam da garantia de água, luz, esgotamento, creche, escola, tudo que o povo tem direito. Tudo que o povo tem direito. Então, articular esses dois debates foi a razão da nossa audiência pública aqui de hoje. E eu estou muito feliz com a mobilização de vocês, porque isso aqui é a certeza que eu tenho de que a nossa luta será vitoriosa, de que a luta de vocês será vitoriosa. Belo Horizonte pode ser uma cidade da moradia para todas as pessoas, pode ser uma cidade do despejo zero. Basta a gente ter essa força de luta e os governantes da cidade também terem sensibilidade no coração para colocar o povo que constrói o Brasil, as mulheres que constroem o Brasil, no centro do orçamento, no centro do seu interesse, como o governo Lula tem feito agora. Está certo? É isso. Vamos firme. na luta. E eu vou iniciar, então, as palavras aqui. A Edneia, eu te chamei... Já sentou. Fechou. Prefeitura, chegou? Chegou. Vou só pegar aqui a... Que não está na tela. Ah, está. Chamar, então, o Guilherme Lana Pimenta, assessor especial da Subsecretaria de Planejamento Urbano da Secretaria Municipal de Política Urbana. Representando o Pedro de Freitas Maciel, subsecretário da Subsecretaria de Planejamento Urbano. E o Rafael Lamieszec Pinheiro, diretor de pesquisa da Subsecretaria de Planejamento Urbano da Secretaria Municipal de Política Urbana. A Urbel disse também que já estava a caminho. Quando eles chegarem, eles também se integram aqui à nossa mesa. É isso, gente. Já falei demais. Agora é hora de escutar vocês, escutar o povo, escutar os movimentos. Queria chamar, então, para iniciar as falas aqui da nossa audiência pública, uma grande guerreira, que tem defendido a moradia popular há muitas décadas em Belo Horizonte, moradora do bairro Taquariu, mas liderança de toda a cidade. Edneia Aparecida de Souza, do MNLM. Com você a palavra. Bom dia a todos e todas. Eu quero saudar essa mesa aqui e iniciar deixando a nossa solidariedade às deputadas dessa casa que têm sido ameaçadas pela luta que têm enfrentado aí para garantir direito à qualidade de vida do povo, do Estado de Minas Gerais. A gente tem acompanhado aí a batalha de vocês. Então, estou trazendo aqui, em nome do movimento, a nossa solidariedade e dizer que, se precisar, chamem, porque mexeu com uma, mexeu com todas. E aí, já iniciando, porque a gente tem um grande trabalho pela frente, eu quero falar um pouco, eu vou até desabafar, não vou nem falar, não, do que tem acontecido com relação a essa discussão da reutilização ou utilização de outra forma daquela área federal que existe no bairro Carlos Prats, aonde funcionava um aeroclube, uma escola de aviação, que, alguns anos atrás, ela trouxe benefício para a cidade, porque a cidade não era povoada, mas que agora ela causa um transtorno muito grande para quem mora no entorno ali e muito risco de vida. Da última vez que a gente teve aqui, os defensores da continuidade da aviação ali, eles falaram que o índice de acidentes lá é muito baixo e a quantidade de perdas de vida lá também é muito baixo. E isso causa uma indignação muito grande na gente. Causa muito grande a indignação. Porque uma vida, ela não tem preço. Ela é extremamente importante. Ela pode não ser importante para essas pessoas que acham que a aviação é mais importante. Mas, para a gente que é amigo, parente, que conheceu, que sabe da luta, que sabe como aquela pessoa construiu aquela casa, que perdeu naquele local, que teve que enterrar o seu parente, não tem dinheiro nesse planeta que pague essa dor. Eu gostaria muito que as pessoas que defendem a continuidade dessa atividade lá, mesmo sabendo que eles não têm direito de exigir isso, a gente fica impressionado. Porque a área foi cedida, a área é do governo federal. É a área do governo federal. Foi cedida para aquela atividade e aí eles se acham proprietários do local e não quer desocupar, mas não quer entregar nunca mais. Isso é um absurdo. Enquanto a gente tem uma cidade que engessa os direitos das pessoas, falando que não tem, a área da Noroeste não tem uma UPA para atender a população, isso é impressionante. É uma área imensa, que tem poucas áreas. Verde, área de parque, que tem pouco lazer para as pessoas que moram ali. E tudo isso a gente pode fazer planejando aquela área ali que já teve essa atividade, que alguns anos atrás foi importante, mas que importante para nós agora é preservar a vida, é garantir a qualidade de vida do povo que mora naquele entorno ali e desenvolver a cidade. Porque essa proposta de intervenção ali vai melhorar principalmente o acesso, que hoje é horrível para você chegar e sair daquele local ali. Então, a gente está falando de um benefício que não é para um grupo de pessoas, como eles estão falando. Eu tenho ficado muito indignada pelo que a gente tem visto na região, pessoas endinheiradas, interessadas na manutenção do que eles tinham ali, que eu vou chamar de estado de privilégio. Eles interessados nessa preservação desse estado de privilégio, passando carro de som, dizendo que se construir moradia popular ali, que vai aumentar os assaltos, vai aumentar a violência, que vai morar a população em situação de rua. Gente, isso é crime. As pessoas não aprenderam isso até hoje? As pessoas não aprenderam que taxar as pessoas pela sua condição de vida é criminoso, esse ato é criminoso? Que a obrigação que está escrito na Constituição é garantir o direito de todo e qualquer cidadão, independente se é população em situação de rua, ou se é trabalhador que trabalha nas grandes mansões deles, ou eles mesmo. O direito tem que ser garantido para todo mundo. E aí a gente precisa estar atento, a gente precisa estar forte, porque esse grupo tem um poderio econômico muito grande, muito grande. Eles têm uma proteção dos grandes empresários, mega empresários da cidade. E essas pessoas acham que, pelo poder econômico deles, vão decidir aonde e como nós vamos morar. E, com certeza, eles não querem a gente morando nos espaços onde eles acham que são os mais valorizados da cidade, não. Na verdade, eles não querem que a gente more em lugar nenhum. Eu entendo que eles querem que a gente chegue às sete horas da manhã para pegar serviço, bata cartão, e aí às cinco horas da tarde, seis horas da tarde, na hora de largar, que a gente desapareça. E apareça de novo de manhã lá na casa deles para trabalhar para eles. Acho que é isso que eles estão planejando aí. Mas não vai dar certo, porque a gente tem filho, a gente tem uma vida para cuidar, a gente tem saúde, a gente tem toda a nossa organização própria da família, que a gente precisa sair do serviço e organizar, e para isso a gente precisa ter casa. E nós não podemos ter uma cidade que algumas pessoas ou algum grupo econômico queira exigir por lei escolher quem serão seus vizinhos, não. Porque a gente não pode escolher os nossos vizinhos. Não está certo? Ninguém tem direito de escolher o vizinho. Ninguém. E a área, como eu disse, é uma área do governo federal e que ela precisa ser utilizada para bem público. E o bem público, primeiramente, é olhar os trabalhadores e trabalhadoras dessa cidade que não têm aonde morar, porque o governo, além de estar cedendo o terreno, ele também cede o investimento para a produção dessa moradia, para desenvolver essa área, e nós não vamos permitir que um grupo econômico enrole esse processo até a gente não ter mais esse dinheiro disponibilizado para fazer esse planejamento na área do Carlos Prats, não. Então, nós estamos aqui para dizer que nós vamos morar. Nós vamos morar com qualidade naquele lugar. Nós vamos dar. E deixar mais claro ainda que nós vamos morar com qualidade em todos os terrenos públicos que forem cedidos para a habitação, sejam eles em qualquer lugar que for, incluindo os prédios públicos no centro, porque é onde tem qualidade de vida, onde foi investido o imposto de todo mundo, e onde a gente vai poder, de fato, acessar o nosso direito à cidade e fazer a cidade melhorar para todos os lugares. É isso. Bela, quero agradecer o espaço, em nome do Movimento Nacional. Muito obrigada. Obrigada, Dineia. Obrigada também pela solidariedade prestada. Gente, quando a gente incomoda, e assim, lutar por moradia, enfrentar a mineração, defendeu os direitos do povo, incomoda muita gente. E, coincidentemente, as três deputadas, que estão mais batendo no governo atualmente, estão ameaçadas de morte. E ainda sendo ameaçadas aqui dentro da Assembleia. Então, eu agradeço a solidariedade, Dineia, e aproveito esse momento aqui para fazer repercutir essa denúncia. Se representantes políticas, que nós somos, de causas populares, das mulheres, das causas mais difíceis, não tem condição de exercer o seu mandato, quem perde não somos só nós, que temos a nossa vida ameaçada. Mas é também o eleitor que nos elegeu para gastar o nosso tempo defendendo a moradia, lutando contra a mineração, lutando pelas coisas que a gente precisa. Não com babacas que ficam ameaçando a gente. Mas podem deixar que a gente está indo para cima deles. Mas nós estamos fazendo isso. Indo para cima deles, mas não deixando de fazer as audiências e os debates centrais. Inclusive, gente, um debate central que está acontecendo nessa Assembleia Legislativa agora é o debate do regime de recuperação fiscal. O nome, gente, é o meio que um bicho de sete cabeças. Mas é a proposta do Zema de congelar salário de servidor, privatizar as estatais de água, de luz, congelar investimentos sociais, saúde, educação, assistência, moradia, e vender empresas também como a Coab, que é uma empresa pública de produção de moradia. Então, nós estamos numa luta ferrenha aqui e queria chamar vocês que estão na luta por moradia para se somarem também, para a gente derrubar esse plano de recuperação fiscal, que de recuperação fiscal não tem nada. É um plano para desmontar o Estado. E nós vamos continuar batendo. Venha que venha ameaça, nós vamos continuar denunciando. Está certo? Vamos que vamos. Queria passar agora, então, para o Carlos Alberto Santos da Silva, coordenador-geral da Pastoral Metropolitana do Sem Casa. Bom dia a todos. Que Deus abençoe vocês e nós também. Para começar, eu quero agradecer a cada um de vocês que gastou o seu dinheiro, sem dinheiro de ninguém, com a sua luta para estar aqui reivindicando. Parabéns para vocês todos. Como foi falado a minha companheira de luta e de Neia, e a deputada também, é uma invenção de valores que eu não entendo. Por que que nós não podemos morar no Carlos Prats? Lembrando a todos que a maioria das pessoas que tem reivindicação de moradia de interesse social, que luta pelo direito que é constituído, o que que acontece? Os grandes estão querendo pisar nos pequenos sem deixar ele ter voz. E eu vou fazer uma ressalva aqui muito grande com todos vocês que são a minha família. E até quem não for, passo a ser. Precisamos acordar o gigante adormecido das leis que beneficia pobre. Nós não podemos ficar calado atrás de uma televisão esperando acontecer alguma coisa que é articulada dentro da casa deles. Eu vejo a necessidade do povo de baixa renda nesse momento se alavancar e vamos pôr o bloco na rua. E aqui, a parte que eu não entendi do que falam com a gente sobre os 500 mil metros quadrados do aeroporto Carlos Prats, é que a invenção de fala e a inverdade que lá vai morar. Vocês querem favela perto de vocês? Mas quem faz essa fala tem ciência da política municipal de habitação que não tem como fazer favela perto deles. Eles só manipulam. Eu vi uma reportagem de um senhor que até me envergonha a fala dele passando com um carro de sonho e falou assim, vocês querem que isso aqui vire uma favela perto de vocês? Vocês querem que você sai de manhã e o povo que vai morar aqui vai te roubar? 70% vou falar 80% do povo que está aqui hoje da pastoral paga aluguel. E o recado é quem paga bem em dia é pobre, viu? Rico investe, pobre paga. E aí a realidade o que acontece? Que não é falado. Vamos fazer eu nunca vi um governo que sai de um ministério dando vamos falar a necessidade de a pessoa participar de um plano de governo e ele não pagar sua moradia. Eu nunca vi na minha vida no planeta. Nunca vi. A pessoa de baixa renda se ela é cadastrada em essas como é que chama? Cade único. cadastrada no Cadeano que ela vai ter uma política de negociação que ela não vai pagar os exemplares dela. Isso é para a mãe. Quantas mães só tem aqui? Levante a mão. Não é fácil. A gente tem ciência disso. É por isso que a gente luta. Eu sou coordenador desse movimento no lugar de um homem que brilhou mais do que o poder público. Chama Padre Pide. E eu não estou aqui lembrando que eu não estou aqui para ser político, não. O meu papel eu faço ele bem feito. E a gente tem que defender os políticos bons. Mas eu não estou aqui porque às vezes a especulação de alta... Ah, lá vai sair candidato. E a minha vida é muito bem resolvida sobre isso. Eu não estou aqui para ser candidato a nada. Eu quero fazer a luta da pressão popular organizada e assentar esse povo com necessidade de moradia no interesse social. É só isso que eu quero. E aí, no chamamento da vida a gente pode morrer aí em qualquer momento. Mas antes disso eu vou falar uma coisa para todo mundo escutar. Nós vamos morar no Carlos Prats. Vamos! Com guerra! A casa sai na marra! Com luta! Com guerra! A casa sai na marra! Com luta! Com guerra! As casas sai na marra! Com luta! Com luta! Ô gente! Para falar isso eu tenho legitimidade de falar. Eu sou conselheiro do Compu. Acho que o presidente é... O novo é você? O Pedro. Ah, tá. E também estou no Conselho Municipal de Habitação de vários municípios. E a discussão nossa é o tal dos terrenos da linha de conflito. Aonde que o município não pega e o outro não pega. Nós, a Pastoral, já fizemos 26 estudos da cadeia dominial dos últimos terrenos não existentes que não são ocupados, que não estão morando, que esmancham a linha de uma zona de preservação ambiental como de fato não é. Não tem uma árvore nem um pau lá para falar que é zona de preservação. Então, a gente vai discutir isso de uma forma mais precisa. Não precisava da gente fazer isso. É lei. Os poderes públicos tinham que estar fazendo sabe o quê? É pegando vocês todos há muito tempo atrás e você já está quitando os seus exemplares com a baixa renda. Quitando com o jeito que o município tem de fazer esse acolhimento de baixa renda que não faz, só maqueia. Coloca lá na televisão uns caras bonitos, umas mulheres bonitas e fala assim, entregamos 5 mil moradinhas e você no aluguel do mesmo jeito. Não adianta, cara. Tem que ter uma inversão disso aí. Sabe? Eu não estou falando para a prefeitura dar nada a ninguém, não. É só cumprir o direito que é necessário. Mais nada. Torna a repetir. Tenho certeza. Agora, vamos falar bem além. Se a gente tiver o nosso terreninho, tem certeza que nós conseguimos fazer alguma coisa e morar bem. Não temos, gente? E outra coisa mais além. Esse plano de entidades, nós estamos cadastrados do Ministério das Cidades em fazer os exemplares na discussão de moradinha de interesse social. Vai ser uma briga? Porque, se é direito, eu vou a pé para Brasília, mas eu vou resolver ele. Porque o município nosso de Belo Horizonte, da última audiência pública que a gente fez, mostrando os últimos terrenos não existentes da nossa capital, estava em 163. E se alguém do poder público não sabe onde que é, eu levo lá de carro. Para a gente morar. É muito sério. A gente, 70% do salário mínimo vai para o aluguel. Vocês sabem disso, mais do que eu. Pois é. Então, o que acontece? Se tivesse um plano que está vindo aí, eu estive no Ministério da Cidade, eu e o meu vice, o senhor Sérgio, tivemos conversando com o secretário nacional de habitação, ô rapaz, eu saí de lá quase chorando. É muita coisa que poderia ser de outro jeito, sabe? Por que eu estou falando e mencionando esse senhor? Porque tem um plano de habitação que vai ser vendável, que você vai lá, é uma opção nacional, não sei se vai chegar no nosso município, que você vai lá, faz um financiamento de 140 mil, entrega à prefeitura, ela te dá um exemplar. E o direito está onde? Ah, Carlos, mas você não entendeu, isso aí é para quem tem condições. Falei, vamos resolver o FAR primeiro? Vamos resolver as pessoas realmente que necessitam dessa luta? Para depois a gente falar de outra forma? Então, eu peço a vocês, daqui para frente já temos essas lutas, a pastoral, ela nunca parou nem na epidemia, né, Sérgio? Nós reunimos, tentamos, a verdade nossa aqui qualificando vocês de um direito que é seu. O direito é seu. eu moro no último empreendimento de Belo Horizonte que foi entre casas de moradia e interesse, você sabe qual que ano? 1993. Daí para lá, a política de especulação tentou fazer a verticalização que não foi, o pós-morar também não foi discutido, né, o pré-morar não foi falado, pegaram e colocaram. Eu estive lá na, onde eles reassentaram o Pedro II há uns anos, bem anos, quando eles estavam iniciando a entrega do rei assentamento, o senhor queria colocar o cavalo no segundo andar. Porque ele tinha um lugar dele que tratava da família dele em forma indigna, vamos dizer assim, mas ele morava do jeito dele. E aí, é o que eu falo, nós temos que discutir, é o momento agora e também o depois. Porque não adianta a gente pegar o povo, tentar colocar de uma forma que ele não vai viver bem, 70% do povo tem como morar em moradia de interesse social terreno. Essa política que colocam, aonde que eu ponho um pobre, eu ponho dez, é para a especulação imobiliária vender os exemplares deles, que é legítimo. Nós vivemos para a reivindicação da forma que a gente aprendemos, a especulação nasceu para ganhar o seu dinheiro, fazer exemplar, mas eles têm que também compactuar com a nossa luta. gente, vai ser uma batalha daqui para frente. Mas, peço a Deus que a gente more, eu vou repetir, nós vamos morar no Carlos Prats e vamos com luta, vamos com garra, porque a casa vai sair na marra. Passa a palavra. Luta, a casa sai na marra. Luta, sai na marra. Luta, vai sair na marra. com luta, com garra. Aê! Obrigada, pastor Carlos. E eu vou querer tomar um cafezinho lá na sua casa também, quando você estiver morando lá no Carlos Prats. Pode ir na sua também? Vamos lá. nós temos que, de fato, mentalizar isso e focar nessa luta para que ela avance de forma vitoriosa. Parabéns, gente. Vou passar agora para o Munish. Munish, que é diretor de teatro e coordenador do Coletivo Cultural Noroeste e Coletivo Alvorada. Bom dia a todas, todos e todes. Primeira coisa, Bela, eu quero deixar aqui nesta casa a minha fala de repúdio ao que esses bolsonaristas de extrema direita vêm fazendo contra as mulheres nesse país. Não é só aqui na Assembleia Legislativa que eles estão atacando as mulheres. Em todos os lugares que a mulher tem um poder de fala e de decisão, eles estão atacando. É inadmissível a gente, sociedade civil, ficar sabendo que vocês, Bela, estão sendo atacadas não só nas redes sociais, mas é dentro dessa casa pelos assessores. Eu já estou sabendo que fica na orelha de vocês falando baixinho, provocando, falando que vai matar, vai estuprar, vai não sei o que, para vocês reagirem, eles filmarem, jogar na rede e falar que vocês são loucas. Então, a gente tem que parar com isso. Eu quero pedir à comissão e a essa casa, as pessoas que são responsáveis pelo setor de segurança, de investigação, que coloque toda a inteligência da polícia civil dentro dessa casa, da polícia dessa casa, para investigar essas pessoas e que essas pessoas paguem pelos crimes que elas estão cometendo. Porque a gente sabe que quando essa extrema direita não tem capacidade de diálogo, eles não sabem conversar, eles não têm capacidade intelectual para o debate, eles partem para o ataque. Então, fica aqui o meu repúdio e que as mulheres continuem ocupando os lugares que é direito delas, que não é só o fogão, não. Todos os lugares é lugar de mulher estar. Então, que a luta continue. Parabéns aí vocês. Pode contar com o coletivo Alvorada, pode contar. Hoje nós vamos fazer uma reunião com os movimentos sociais para a gente ver o que nós vamos fazer para poder apoiar vocês e fazer essa denúncia não só no Brasil, mas fora do Brasil, do que está acontecendo aqui. Eu sou morador, eu tenho 59 anos, sou morador da região noroeste, eu nascido e criado no bairro Padre Ostaque e hoje eu moro no Jardim Montanhês. Na minha infância toda, nós víamos uma luta imensa dos moradores para não só retirar os aviões, mas também para retirar a escola de paraquedismo que tinha ali. Os paraquedas caíam em cima da casa da gente, ficavam agarrados nos coqueiros do Abrigo Jesus e era uma tragédia. Às vezes, eu lembro, na casa da minha bisavó, ela estava fazendo almoço e a cozinha dela era só telhada e cai um cara lá, um paraquedista, fica de pendurada em cima das panelas dela. E era assim, a vida da gente ali. E o que que a escola de paraquedismo falavam quando a gente pedia para sair? Não pode, aqui é o melhor lugar do mundo para pular de paraquedas, onde os policiais da PM vão aprender a pular de paraquedas, onde os bombeiros, era essa ladainha, que não tinha jeito nenhum de sair dali, mas nós conseguimos tirar e eles foram para Lagoa Santa. E ninguém deixou de pular de paraquedas nem de fazer aula por conta disso. E a luta pela desativação do aeroporto continuou. E, neste momento, nós conseguimos, com muita luta nesses mais de 30 anos, conseguimos tirar o aeroporto e ele não volta para lá, porque nós não queremos. Não volta. É muito importante vocês da moradia saberem que nós, eu sou ator, diretor, como a Bela falou, ajuda a coordenar o Coletivo Cultural Noroeste, e uma das coisas que a gente pedia ali era a construção do museu que conte a história da aeronáutica, porque Santos Dumont é mineiro, a gente precisa de valorizar os nossos grandes ídolos, cientistas, nomes importantes da nossa história. Ali dentro, na minha infância, eu ia muito ali ver avião da Segunda Guerra Mundial e tinha uma réplica do Santos Dumont, então, quando a gente ia estudar sobre o 14 Bis, a gente ia ali ver. Então, a gente queria isso, queria um espaço, a gente quer um espaço para eventos culturais de grande porte, porque a região noroeste não tem grandes praças, são rotatórias. Então, a gente não recebe festivais como o Festival de Jazz, Festival Internacional de Teatro, o funk que está rolando na cidade, não recebemos nada porque não temos espaço. Então, a gente queria, inclusive, que a pista do aeroporto fosse permanecida para acontecer isso. E nós estamos nessa luta, aí, gente, nesse processo todo, o que a gente começa a perceber? Com a desativação do aeroporto, os interessados na manutenção daquilo, porque aquele aeroporto foi desativado porque a cada três reais que se gasta ali, dois vêm do governo federal e um real vem dos donos de avião e das escolas de aviação. Ou seja, essa direita, extrema direita, que fala tanto em estado mínimo, mas eles querem estado mínimo só para nós, porque, para ele, eles querem ficar com o aviãozinho desde lá dentro e a gente pagando, porque um hangar para poder colocar um avião é caro, só que lá, eu não sei o valor exato, mas vamos supor que na Pampulha o hangar é seis mil, eles estavam pagando mil e quinhentos ali. E é um aeroporto particular, vira um aeroporto particular. Então, eles não querem. E o que eles estão fazendo? Eles estão usando vocês da moradia para julgar a população contra vocês. eles estão com um projeto encadernado, até me deram um nos debates que eu fui, se vocês verem, gente, o negócio no papel, Bela, eu quero, porque é tudo de vidro, tudo lindo, maravilhoso, árvore para tudo quanto é lado, uma coisa assim que você fala é coisa, primeiro mundo, eu quero isso agora para mim, você pensa, mas por que eles nunca fizeram, só agora que eles querem fazer? Aí, o que eles estão fazendo? eles contrataram uma empresa de pesquisa e eles mostram este projeto para a pessoa, principalmente no entorno, e falam, vocês querem isso? Aí a pessoa, quero, mas o que eles estão querendo é trazer favelada e bandido para morar aqui. Então, eles qualificam vocês como bandidos. é, é esse o nível que eles colocam lá. E aí, a população, assustada com aquilo que eles estão ouvindo, assinam um abaixo-assinado. Então, eles conseguiram um monte de assinatura de abaixo-assinado usando vocês contra a população. Nós da cultura, nós moradores que trabalhamos e lutamos pela desativação daquela área, inclusive com a Universidade Federal, a UFMG, a PUC, fizemos vários encontros, debates. Nós sabemos que aquele região ali é um platô de absorção de água, de chuva para alimentar os lençóis freáticos de Belo Horizonte. Uma parte daquele terreno é para moradia, uma parte é para cultura, para upa, para arborização. Ali dentro já tem uma área que é esportiva, que precisa de ser recuperada, que foi abandonada e nós entendemos que não é só colocar moradia ali. Precisa de UBS, precisa de escola, precisa de um MEI, precisa de creche, precisa de cultura, precisa de parque, de árvore, que a gente quer viver bem. A gente quer ter lugar de lazer, a gente quer ter lugar também para onde ir. E nós estamos juntos nessa luta. Eu chamei a Edneia e o Carlos para conversar que nós estávamos muito preocupados, Bela, com o movimento deles e essa canalice de usar os movimentos por moradia para julgar a população contra vocês. E aí eu falei, olha, isso está acontecendo, tem carro de som, eles têm assinaturas e a gente precisa de unificar saúde, moradia e cultura juntos pela luta do aeroporto. Nós não vamos redar pé. Moradia vai sair, cultura vai sair, esporte vai sair, lazer vai sair, porque a área é muito grande e, como dizia Guimarães Rosa, no mundo cabe tudo. E ali cabe tudo isso e muito mais. vamos juntos lutar, podem contar com a gente que a luta é nossa. Maravilha, Muniz. Eu também estou sonhando, sabe, com uma construção habitacional que não seja aquele modelo antigo que a gente tinha de Minha Casa Minha Vida. Você fazia lá, longe, longe de equipamento de cultura, longe dos parques, longe do transporte público, longe do posto de saúde, longe do emprego. A proposta do Carlos Prats é botar a moradia no centro, perto de um parque, de uma área cultural, integrado com a cidade. E isso pode ser um modelo, inclusive, mais bonito do Minha Casa Minha Vida que vai surgir no Brasil. E nós vamos redar pé dessa luta. Vamos que vamos. Obrigada. Vou passar agora, então, gente, para o Jairo dos Santos Pereira, militante do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. Obrigada. Obrigada. Oi, gente. Tudo bom, companheirada? Dia de luta, não é? Como nunca foi diferente para nós, todo dia para nós é um dia de luta. Queria começar a minha fala prestando solidariedade às deputadas e lembrar que, quando as nossas companheiras avançam, todos nós avançamos. É muito importante a gente estar na luta, em conjunto, contra esse fascismo que quer calar as deputadas e quer calar justamente por isso. Olha o tamanho dessa audiência. Olha o tamanho dessa reivindicação. É por isso que eles querem calar a Bela Gonçalves, é por isso que eles querem calar todas as outras parlamentares que fazem a luta do povo. Então, nossa solidariedade irrestrita a essas companheiras que estão na luta junto conosco. Em seguida, primeiro a gente fala dos nossos amigos, então, nossa solidariedade prestada. Depois a gente fala dos nossos inimigos. A gente tem um conjunto de inimigos aqui, eu quero ler o nome deles, para a gente nunca esquecer. Braulio Lara, César Gordin, Ciro Pereira, Flávia Borges, Fernando Luiz, Henrique Braga, Ilan Melo. Vocês conhecem? São vereadores de Belo Horizonte que propuseram a PL 636 para mudar o zoneamento da área do aeroporto Carlos Prats. Sem conferência, burlando o plano diretor, burlando todas as formas de participação, feitas as escondidas, numa comoção daquela classe média que acha que é rica, que acha que é diferente do nosso povo. E essas pessoas, e tem mais, tem um conjunto, vocês vão ver lá, entram no site da Câmara de Vereadores, olhem o texto dessa PL, olhem essas pessoas da PL 636. É perverso. Depois de uma conquista do povo, de ter uma área para habitação de interesse popular, próximo ao centro de Belo Horizonte, um bairro urbanizado, com equipamentos públicos, com o entorno da cidade à disposição do nosso povo, eles querem transformar isso em uma área para interesse econômico. falamos dos nossos inimigos. Temos que combater esse povo. Essa PL não pode ir para a frente, porque aí nosso sonho vai por água abaixo. Depois disso, e assim, estou precisando dessas informações, porque a gente vai precisar mobilizar. Isso não veio de bom grado para a elite de Belo Horizonte, que o povo pobre vai morar em lugar bom. Não veio. Eles não acharam bom isso, não. Eles estão movendo o bairro inteiro numa campanha insana, numa campanha perversa. O nosso povo é o povo mais bonito que tem. É o povo mais ordeiro, trabalhador. Somos nós que temos que estar lá. Somos nós, os sem teto, na luta por moradia de tanto tempo, carregando a cruz do aluguel e marchando em direção à conquista da casa própria, que tem que estar lá. Como o Carlos disse muito bem, somos nós que vamos morar no aeroporto Carlos Pratos. E eu digo mais, para além de morar, Carlos, somos nós que vamos administrar as obras. Somos nós que vamos participar da construção do Minha Casa Minha Vida lá. Nós elegemos o Lula para isso. Nós elegemos um governo para vencer o fascismo, para isso. A gente quer o Entidades, o Minha Casa Minha Vida é entidade no aeroporto Carlos Pratos. Nós queremos que partes das habitações de interesse social sejam construídas pelo Entidades, com plena gerência, com plena participação popular e dos movimentos sociais. Gente, nós construímos a cidade. Se nós construímos a cidade, somos nós que temos que pensar ela. É nós que temos resposta para isso. O poder público está aí carregando respostas que não têm eficiência nenhuma há anos. E nós dando resposta todo esse tempo. As ocupações urbanas construíram mais moradia do que qualquer governo em Belo Horizonte. o povo pobre, organizado nos movimentos populares, construíram pelas entidades moradias melhores, muito melhores e maiores do que qualquer construtora construiu no Minha Casa Minha Vida. Não é só nós, porque é direito nosso, é porque nós somos melhor mesmo. É verdade. A Pastoral, o MTST, o MNLM, esse conjunto de movimentos sociais, eles são mais capazes para pensar a habitação popular, eles são mais capazes para pensar uma urbanização participativa que leva em conta o interesse do povo e traz o povo para pensar em conjunto aonde vai se morar. Passando isso, e eu afirmo isso pelo seguinte, quando a gente ganhou a batalha contra o fascismo e a gente refez o Minha Casa Minha Vida Entidades, a gente refez para essa perspectiva. Nós vamos lutar até o final para que todas essas palavras sejam cumpridas, porque elas foram prometidas para nós e elas nos mobilizaram. Em seguida, dizer da importância, a gente está olhando esse conjunto de projetos que tem ali do Carlos Prats, que ninguém sabe muito bem o que é, porque a Prefeitura não traz a público nada em precisão. e falta muita coisa, falta equipamento comunitário. Em tudo que a Prefeitura noticiou, não tem espaço comum de equipamento comunitário para o nosso povo, não tem cozinha solidária, não tem horta comunitária, não tem espaço comum de uso e gestão dos próprios moradores. Não dá mais para ter a construção de grandes conjuntos sem a participação do povo, porque não funciona. a gente pode pegar os grandes conjuntos que foram construídos sem participação do povo aqui, olha o que é o Alterosas hoje, olha o que é o Icaiveira recém-inaugurado, porque não teve participação popular, não teve o povo pensando junto o projeto, não teve o povo pensando junto aquilo que tem que ser construído. Então, a gente tem exigências, tem que aumentar o número de moradias para a faixa 1 nesse projeto, tem que ter Minha Casa Minha Vida, entidades nesse projeto. A gente reivindica isso há tempos e nós não vamos perder a maior oportunidade de construir um modelo em Belo Horizonte de autogestão, de organização comunitária, em que a gente pense o pós-morar a todo momento. Depois, dizer para a SPU, e eu acho que para o governo federal, que não dá para ter uma contradição. Não dá para ter o aeroporto Carlos Prates promovendo moradia e despejar o nosso povo em outras áreas da SPU no município. Tem que regularizar, tem que regularizar as famílias e as moradias que estão nas outras áreas da SPU do município. Não dá para você construir moradia de um lado e despejar do outro, porque senão a conta dá zero. Senão, fica um por um. é para todo mundo. Então, a companheirada que mora lá nos aglomerados do Belvedere, ali onde tem trecho da SPU, e outras ocupações urbanas em Belo Horizonte que estão em áreas da SPU, precisam ser regularizadas, precisam ser assentadas com dignidade, precisa ter infraestrutura urbana, precisa ter tudo que está sendo divulgado, que vai acontecendo com o Carlos Prates também. E, por fim, companheirada, dizer que, nós falamos dos nossos inimigos, nós falamos dos nossos amigos e os elogiamos. Agora, tem aqueles que a gente precisa pressionar, porque a gente não sabe bem se está do nosso lado. Então, o prefeito Fuad, tem que atender a demanda do povo, tem que aumentar o número de habitações do faixa 1 do aeroporto Carlos Prates, tem que ter participação popular na construção desse conjunto, tem que ter minha casa, minha vida, identidades lá. E é isso, companheirada, seguimos na luta, lembrando sempre que é isso que Carlos falou, nós vamos morar, nós vamos construir e nós vamos estar lá e eu acredito que a gente vai ter um tanto de casa aqui para a gente poder tomar café e poder prosear de como é que a vida nossa vai ser bonita naquele lugar. Obrigado. Obrigada, Jairo. agora, gente, eu vou passar para a Alessandra Martins Cordeiro, que é liderança da Ocupação Anitta Santos, mas também, né, Alessandra, está aqui representando outras comunidades que estão hoje na discussão do que é que é o patrimônio da União. Então, passo para você a palavra. Bom dia a todos e todas e todos presentes. Gostaria também de prestar toda solidariedade às deputadas dessa casa, dizer quanto hoje, quanto mulher, quanto mulher em movimento, mulher em força, mulher de luta, prestar todo apoio a todas as deputadas, especialmente a Bela, que esteve sempre presente com a gente na luta do povo, na luta por direitos, na luta por direito à moradia. E gostaria, gente, de iniciar a minha fala falando sobre um pouco da Ocupação Anitta, que é uma ocupação que hoje ela é situada dentro de uma área da União, que estamos há quatro meses com uma sentença que a gente não sabemos ao certo, porque a gente vai para seis anos que estamos dentro desse espaço, nunca tivemos uma oferta do mínimo, acho que a última que a gente tivemos era de um depósito para guardar os nossos pertences. Então, é uma ocupação feita por pessoas de trajetória da rua. Hoje, nós não aceitamos mais retornar para esse espaço tão insalubre que é a rua. Eu tenho certeza aqui que muitos podem ter conhecido, mas vivenciado nela, tem pessoas e sabe dizer. Então, hoje eu estou aqui para representar essas pessoas que passou por esse trajeto da rua, superou dentro desses espaços e dizer que a gente está cansada, cansada de meia boca, de meia oferta, cansada de ofertas de locais onde hoje hoje a gente trata porque quem passou por dentro de abrigo sabe que são locais de depósito de pessoas totalmente insalubre. Então, a gente precisa avançar com direito à moradia e moradia digna. Onde eu moro é um espaço onde eu defendo o direito de morar, onde eu defendo o direito de estar com a minha família, porque eu acho que a estrutura, a base de qualquer ser humano é a moradia. então chega de mínimo de oferta. Se a gente está hoje, a nossa ocupação Anitta é situada no Carlos Prates, então acho que assim, não sei o que o Fuad acha dessas famílias, porque pelo tempo que a gente está ali sem uma assistência digna, eu acho que já deu para ele fazer o levantamento de conto tão precário, que são essas vidas que encontra ali dentro desses espaços, de quanto é difícil morar precário, porque a gente não pode avançar. Cada saco de cimento é uma ordem de despejo na porta. A cada sonho de ampliar sua casa, de melhorar, de trazer para ela dignidade, a gente vem com a sombra do despejo. Então, tem para quatro meses, desde junho, a gente está com a sentença deferida, que a gente não, com certeza, não é a nosso favor, porque a gente não tivemos uma oferta mínima de direito adequado, de direito para poder sobreviver e ter uma vida digna. A gente precisa de apoio, a gente precisa de resposta, mas resposta com direitos. Eu vou rebater aqui em cima da nossa Constituição, que também é da Federal, que é o mesmo órgão que deveria nos dar resposta e qualidade de vida. A gente não estamos aqui mendigando favores, a gente está aqui reivindicando direitos, que é meu, que é seu, que é de todos que estão aqui presentes nessa sala hoje. Então, eu quero pedir, não só os deputados dessa casa, mas todos que estão aqui presentes, para que a gente possa nos fortalecer, para poder chegar a ter acesso a essa área, que é do Carlos Prates, é uma área que pode ser destinado, pode não, que deve ser destinado para nós, porque nós também temos direito, temos direito, e passou, passou, porque tem seis anos que a gente vive ali naquele espaço, dentro da área do Carlos Prates, já mostramos que é possível, que é possível, a Pop Rua, porque é uma ocupação de Pop Rua, se organizar, se reestruturar para a vida. Então, a gente está pronto para poder assinar o que é para nosso de direito. Se o PUAD, se o governo federal, se ele não acha que a gente tem capacidade de morar dentro de uma área que era destinada para vários acidentes, para várias coisas que não traziam sentido àquela área, nós já conseguimos provar que nós estamos ali naquela área e fazendo bom uso dela, de morar, mas a gente precisa de mais certeza, sabe? porque, além de morar, a gente precisa de morar com dignidade, a gente precisa de morar com respeito, a gente precisa de morar com qualidade de vida, que eu acho que todos nós que estamos aqui precisamos de ter uma qualidade de vida, não é simplesmente você levantar ali quatro paredes e pôr um telhado em cima, a gente precisa de casa com mais qualidade, e essa casa com qualidade é feita através de políticas públicas, que há décadas está sendo nos negado, nós temos uma constituição, gente, brasileira, a nossa constituição nos garante esse direito à moradia, cadê a efetivação dessa lei? Que esses projetos, nunca que chega a gente, chega quem é a maioria dessa cidade, a maioria dessa cidade é quem tem o dinheiro, nós não temos, a gente tem força, a gente tem coragem, a gente tem disposição para trabalhar diariamente e lutar pela qualidade de vida, de esperançar e de sonhar com um dia melhor, com uma oferta de vida melhor. Então, acho que assim, esse espaço aqui hoje, ele possa nos proporcionar, sabe, esse direito, ele possa nos proporcionar essa esperança mesmo, sabe? Eu não me canso de esperançar, porque o que eu tenho hoje em mão é a vontade, a força e a esperança de um dia melhor, de uma casa melhor, de um conforto melhor, não só para mim, mas para todas as famílias que aqui se encontram. Então, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui, de estar falando dessa indignação, de mais uma vez estar aí com essa ordem de despejo despejo, na porta, com essa política que nunca chega para a gente. Então, é isso, gente. Gostaria de agradecer e muito obrigada. Só lembrando mais um pouquinho, gente, a gente também, para falar, eu gostaria aqui que eu esqueci. Quem viu a matéria do gestor do metrô, que é uma área onde é que a gente mora hoje, ele trata as pessoas que vivem ocupações como invasores. E no jurídico, pela lei, a gente sabe que invasores é criminoso. Ele precisa, ele precisaria de estar aqui, um representante dele estar aqui para ele ver que aqui tem pessoas, famílias. Não tem, nós não somos invasores. Nós somos ocupantes que ocupou, cansado de esperar as políticas públicas do nosso Estado, do nosso país, que quando chega, chega meia boca e não dá para alcançar quase ninguém. Então, eu gostaria que ele retratasse, sabe, essas pessoas que lutam pelo direito à moradia dentro desses espaços, que nós não somos criminosos, nós não somos invasores, nós somos ocupantes. E cada um faz uma luta justa e digna dentro desses espaços. Mas, no mais, agradecido a todos. isso aí. Obrigada, Alessandra, muita admiração por você. E queria aqui citar algumas das ocupações que hoje estão em terras da União ou que são conflitos que podem ser resolvidos com a intervenção da União em Belo Horizonte, para que a gente consiga, inclusive, ter aqui a superintendente nos ajudando a buscar soluções para essa questão junto com a Prefeitura de Belo Horizonte. A ocupação Lampião, que fica ali perto da estação São Gabriel. São muitas famílias que hoje... Cadê o pessoal da Lampião? Levantou a mão aí? Salve, Lampião! A ocupação Vila Nova, que fica no Olhos d'Água. É uma ocupação que existe há mais de uma década também em Terras da União. A ocupação Anitta Santos, que está hoje em um terreno abandonado, que começou em um terreno abandonado da SPU, foi uma das experiências pioneiras dos movimentos populares, do Morar Primeiro, uma proposta de moradia para a população em situação de rua, não é, Alessandra? Importantíssimo. E a ocupação João Maria, que está ali perto de Sabará, que, na verdade, é um imóvel privado, mas que está hoje penhorado pela União por dívidas extraordinárias da construtora. Então, são alguns das situações que a União, junto com a Prefeitura, podem nos ajudar na solução desses conflitos. além disso, a ocupação Zezéu Ribeiro, que fica num prédio do INSS, no centro de Belo Horizonte, e que pode ser retrofitado, eu falo retrofit, que é dar uma encalchutada no prédio para virar uma moradia digna para todo mundo. São alguns dos exemplos, mas a gente sabe que ainda existem mais terrenos, e o objetivo dessa reunião, além de discutir o aeroporto Carlos Prats, é aquela área, o aeroporto não, acabou, a área do Carlos Prats, discutir também essas outras áreas. Vamos dar sequência, então, a gente está quase terminando aqui a parte da sociedade civil, e queremos ouvir o poder público. Vou chamar para suas considerações o Eduardo Gontijo, arquitetas sem fronteira Brasil. saí rapidinho para ver um avião que está caindo ali, mas estou de volta. Gente, deixa eu falar com vocês. Primeiramente, saudar esse povo lindo de luta presente aqui hoje, que maravilha, viu? Isso é que é garra, e é assim que a casa vai sair. Se não for assim, moçada, não tem jeito. Sobre a região do Carlos Prats, o terreno de 500 mil metros quadrados, enquanto uma pessoa que trabalha e se dedica aos estudos urbanos, eu fiquei até bastante satisfeito em ver a intenção da prefeitura em propor algo para o terreno e que tenha abertura para a moradia de interesse social. e é um movimento muito interessante e muito importante para Belo Horizonte que, nas últimas duas décadas, não conseguiu produzir fora um número pequeno para suprir as próprias remoções que ocorreram dentro dos programas de urbanização de viro e favela, mas, para trabalhar em cima do déficit, da grande fila que a Cristina tanto fala em diversas reuniões da habitação, a prefeitura de Belo Horizonte não conseguiu prover de fato moradia de habitação de interesse social nas últimas duas décadas em Belo Horizonte. A região do Carlos Pratos, a região do aeroporto em si, não do Carlos Pratos que é o bairro um pouco mais para baixo, mas a região onde o aeroporto está ela é bem interessante da perspectiva locacional porque a gente está ali em uma divisa bem interessante da perspectiva geográfica, sabe? Ali a gente está acessando anel rodoviário Pedro II, Rua Padre Eustac, Três Pontas, Ponta Porã, a gente tem uma posição privilegiada em termos de eixos viários que conectam o terreno, ele também tem uma posição privilegiada da perspectiva ambiental, ele está ali numa posição de divisor de águas, ele acaba vertendo ali para duas bacias e foi chamada atenção aqui na mesa também para essa característica ambiental do terreno, ele ser uma grande caixa d'água para as nascentes que estão ali naquela região e o potencial e a oportunidade que ele representa de criar e construir áreas públicas para a região noroeste que é carente desses espaços públicos. Então, assim, o terreno em si ele é uma grande oportunidade e eu quero e entendo, até foi cobrado que existe um pouco de falta de detalhes da proposta da prefeitura e eu acho que essa falta de detalhes, sabe, Jairo que apontou para esse coisa, ele tem um pouco a ver também com o estado em que a discussão se encontra. Estamos aqui lançando a pedra fundamental para fazer momentos como esse, para estar construindo em conjunto. Estou entendendo que está caminhando nesse sentido. Então, se nós vamos construir em conjunto, eu quero chamar a atenção da seguinte perspectiva. eu entendo que o terreno é uma grande oportunidade, mas eu entendo que nós todos, enquanto pessoas que queremos morar naquele terreno, temos que pensar também na qualidade de vida que nós vamos ter morando lá. E eu estou falando isso porque existem muitas oportunidades e existem, claro, muitos problemas que a gente tem que trabalhar em conjunto com a prefeitura para resolver. Na minha humilde opinião de quem nos últimos meses tem tido de transitar bastante ali pela região do Padre Eustáquio, pois minha namorada mora ali na região do Dom Bosco e eu tenho que trazê-la ao centro com alguma frequência e eu tenho que atravessar ali no período da manhã Três Pontas, Pará de Minas e tal. Bem, se vocês quiserem fazer o exercício é só vocês pegarem um ônibus, um carro, saírem da região da Brigadeira Eduardo Gomes 7h31 da manhã que vocês vão chegar 9h no centro. Por quê? Porque a região da Petro II e todo o acesso viário por dentro do Padre Eustáquio está estangulado e ele não tem muito para onde crescer, porque ali tem que ser pensado em um conjunto. Eu andei lendo que a prefeitura pensou uma alternativa de um terminal viário para a integração do transporte público. A ideia é interessante, inclusive, por quê? Vou chamar a atenção para vocês o seguinte, a posição daquele terreno e a posição do equipamento com 4.500 unidades de habitação que está sendo pensada, ela é estratégica num ponto que poucas pessoas devem ter consciência que a passagem para a contagem à região do Nacional e do Ressaca toda se faz por aqueles eixos viários que ali estão, que é a conexão da Abílio Machado. Então, ali, Pedro II e a Pará de Minas, elas são uma porta de acesso para duas regionais inteiras do município de contagem cujo transporte coletivo escorpo lá. Então, além de um projeto que é municipal, esse projeto tem impactos e desdobramento metropolitano e acho que a gente tem que pensar nessa dimensão do impacto metropolitano que ele propõe e fico muito feliz e satisfeito de ver a deputada Bela Gonçalves abraçando essa causa porque a gente tem que também construir e agregar nessa luta e como muitos de vocês também fazem parte dessa região metropolitana, a gente tem que pensar em conjunto também com o pessoal de contagem porque nós estamos aqui com a oportunidade de resolver não só um problema de Belo Horizonte, nós estamos aqui com a possibilidade de resolver um problema que ele é de moradia, ele é um problema de cultura, esporte, lazer, ele é um problema de transporte público. Então, eu queria chamar a atenção para essa possibilidade porque a perspectiva de um terminal vamos pensar esse terminal em escala metropolitana porque de uma maneira a gente consegue fazendo uma passagem por contagem quiçá neves quiçá a gente chega em Esmeraldas talvez, dependendo de como que articula. Então, essa discussão metropolitana desse equipamento eu acho que é muito importante para a gente não perder todos os detalhes que essa oportunidade está oferecendo para a gente e esse é um debate que eu tenho muito interesse gostaria muito de estar presente e atuante nele como estive em tantas outras ocupações e causas por habitação na cidade de Belo Horizonte na região metropolitana pois vamos aqui ser bem claros a gente nesses últimos 20 anos como bem destacaram os companheiros do movimento produzimos habitação com suas deficiências mas a gente produziu habitação de interesse social em larga escala como nenhum outro projeto de política pública como o mercado também não produziu então nesse sentido eu gostaria de encerrar aqui minha fala colocando que temos oportunidades temos também grandes problemas maiores que a escala do município acho que esse projeto tem que ser articulado em escala metropolitana toda disposição para a gente poder construir isso e agradeço muito a companheira Bela Gonçalves a oportunidade de estar presente debatendo com vocês e estou aqui à disposição das famílias para a gente construir uma luta uma luta maravilhosa para que todos vocês se Deus quiser até 2027 aí estejam dentro do terreno com a chave na mão aí vivas arquitetas sem fronteiras porque ter direito arquiteta é direito né gente então é muito importante bom gente vamos lá agora as falas do poder público porque o movimento já falou o povo já decidiu agora a gente também quer ouvir o que avançou né lembro gente ainda vereadora novinha alguns anos atrás lutando pelo enfechamento do aeroporto Carlos Prates quando deputada eu fiz uma audiência que vocês participaram em peso onde ainda estava naquele reme-reme né a gente lutava para que o governo federal fechasse o aeroporto estava aquele fecha não fecha fechou agora nós queremos né saber se esse fechamento é para valer e se a gente agora já pode virar a página e discutir o projeto do Carlos Prates que afinal de contas o que a gente veio aqui fazer também gente queremos saber sobre essas outras áreas da união todo lado aqui da superintendente que falou que algumas áreas ela tem notícias boas que para outras ainda a gente precisa trabalhar mais e avançar mas nós vamos produzir um requerimento dessa audiência pública para que tanto prefeitura quanto a SPU empenhem esforços em resolver essas outras áreas ocupadas então eu passo aqui para a Lohane superintendente da SPU e dizendo que é muito bom ter uma mulher à frente dessa superintendência nesse novo momento do Brasil em que o governo percebe a importância da moradia em primeiro lugar obrigado Lohane pela presença obrigada Bela bom dia ainda 11h30 gostaria de cumprimentar a todos e a todas presentes aqui em nome da deputada Bela Gonçalves que é autora do requerimento agradecer também pelo convite pela oportunidade do governo federal está trazendo e está fazendo também alguns esclarecimentos para todo mundo para quem não conhece a SPU superintendência do patrimônio da União ela é ligada da secretaria de gestão do patrimônio da União e é um órgão que tem 169 anos na estrutura do governo federal então esse órgão o governo federal sempre teve um órgão que faz essa gestão do patrimônio público como um todo e aqui em Minas a gente faz parte de uma das superintendências e eu sou a única superintendente mulher entre as 27 superintendências atuais da SPU não é fácil não Bela mas enfim eu acho que é importante a gente trazer aqui algumas informações como por exemplo o governo federal hoje a gente está preparando um grande pacote de lançamento do programa nacional de democratização de destinação dos imóveis da União o presidente Lula ele tem falado muito isso sobre a importância da gente garantir a moradia garantir moradia com dignidade para a população e que a gente consiga utilizar esses imóveis esse patrimônio que já está em nome do governo federal para a gente conseguir executar trazer para a realidade essa política pública tão importante e assim uma grande virada de chave também da SPU nessa nova gestão nesse novo governo é a gente fazer a priorização do interesse público em detrimento das alienações isso é muito importante a gente fixar porque a gestão anterior criou as PAS que são os programas de alienação de imóveis não que não vai ser alienado nenhum imóvel da União Mais de fato alguns imóveis terrenos ou prédios que não tem vocação pública que não serve para o interesse público e aí nesse caso não faz sentido a gente ficar mantendo aquilo ali a União não é uma imobiliária que faz especulação imobiliária de compra e venda de imóveis pelo contrário o interesse do governo federal hoje é garantir o interesse público nos imóveis então em havendo o interesse público seja para moradia seja para as instituições públicas ou até mesmo para as entidades para a consecução de projetos sociais a gente faz a priorização desse interesse público em detrimento à venda então isso é muito importante que fique registrado essa virada de chave aí e que a gente está preparando o lançamento do grande programa nacional de destinação o presidente teve fez uma cirurgia ficou um pouco de repouso mas a gente está fazendo a revisão desse projeto para fazer o grande lançamento uma outra uma outra notícia boa que é sobre a ocupação do antigo prédio do INSS esse prédio foi ofertado por Minha Casa Minha Vida Entidades foi declarada vencedora a entidade União Metropolitana por Moradia Popular de Belo Horizonte e a gente já está em fase de publicação do resultado final para a expedição da carta de anuência para conseguirem lá fechar o orçamento com o Ministério das Cidades então isso aí também já é uma grande um grande avanço para garantir que essa entidade faça o retrofit daquele prédio e faça a regularização das pessoas que hoje já ocupam aquele espaço numa luta aí que já vem de muitos anos também então isso também é mais um avanço com relação ao Carlos Pratos de fato não é um aeroporto mais aquilo ali a SAC já fez a transferência da UG que a gente chama unidade gestora para a SPU então já não está nem mais com a Infraero com a SAC não é aeroporto mais não é declarada área de interesse aeroportuário e a SPU já firmou um contrato com a Prefeitura de Belo Horizonte foi publicado no dia 29 de setembro da guarda provisória a guarda provisória é só guarda provisória mesmo só permite que a Prefeitura hoje faça a limpeza manutenção preventiva e a segurança daquela área porque a gente está em projeto de discussão do que que vai ser a ocupação daquela área a União não quer apenas fazer a entrega de uma área que é tão importante que é tão estratégica dentro do coração de Belo Horizonte que é uma grande capital e você ter uma área de 500 mil metros quadrados dentro de uma capital hoje é algo que não existe é ímpar no país então a gente não deve a gente não quer apenas fazer uma entrega sem discussão daquela área então hoje eu não vou abordar muito o projeto não sei se a Prefeitura vai falar sobre isso há uma proposta de ocupação da Prefeitura que contempla moradia que contempla cultura equipamentos públicos saúde educação e o parque que hoje ele está desativado mas eu não vou me adentrar muito eu acho que vou deixar para a Prefeitura abordar mais isso então hoje há uma predisposição do Governo Federal em fazer a destinação da área para a concepção desse projeto que está em análise já está bem avançado então a gente acredita que ainda esse ano a gente deve fazer o anúncio formal oficial do que vai ser esse projeto que está sendo construído que está sendo debatido em parceria com a Prefeitura de Belo Horizonte e que vai atender sobretudo moradia de interesse social garantir moradia ali para para esse déficit então Lohane virou a página a discussão agora não é se fica ou não fica o aeroporto a discussão agora já é qual o projeto que a gente vai ter para a área não é isso? como que vai ser aquela ocupação maravilha Bela se me permite também qual faixa de interesse social do programa que a gente vai ter mais prioridade isso nos interessa muito deixar a Prefeitura entrar nos detalhes mas assim o Governo Federal está com essa disposição da gente conseguir avançar nesse projeto é mais essa questão do detalhamento mesmo quantidade de unidades qual vai ser a faixa e a Prefeitura tem um projeto muito interessante ali para a área agora a União também tem outras áreas como vocês disseram aqui porém cabe alguns esclarecimentos a SPU o Governo Federal em si ele não executa esses projetos a gente tem as áreas mas a gente não executa projeto de urbanização de regularização e a gente entende que não é só pegar o pessoal que está lá e falar assim toma aqui um documento falar que é de vocês quando a gente fala em moradia a gente precisa falar em moradia com dignidade a gente precisa falar de urbanização a gente precisa falar de equipamentos públicos não é só abrir rua tem que ter água tem que ter luz tem que ter esgoto tem que ter acesso à internet tem que ter escola tem que ter creche tem que ter UBS tem que ter comércio não é jogar as pessoas em uma área qualquer e falar toma aí agora vocês se viram então a gente tem essa responsabilidade porém a gente não faz a gente não executa esses projetos então a gente precisa de acima de tudo a participação e a parceria dos municípios no caso aqui de Belo Horizonte da Prefeitura para nos auxiliar nessa regularização quanto a essas ocupações a gente tem que tomar tem que ter um pouco de critério ter um pouco de cuidado porque às vezes nem tudo que fala que é da União é da SPU a SPU só faz gestão só administra só cuida dos imóveis que são da administração direta quando a gente fala de administração indireta que são fundações autarquias por exemplo DENIT INSS FUNASA eles tem patrimônio próprio eles tem gestão própria sobre o patrimônio deles então a gente não faz gestão esse imóvel mesmo que era do INSS ele precisou vir para a SPU para depois a SPU fazer a oferta no Minha Casa Minha Vida Entidades então a gente não tem condição de tomar a frente disso falar me dá isso aqui então porque essas autarquias essas entidades tem gestão própria então algumas dessas unidades dessas ocupações estão em áreas que são de autarquias que muitas vezes são do DENIT que também tem que faz a gestão não só de rodovias mas das redes ferroviárias dessas áreas aí CBTU faixa de linha antiga refesa que há uma grande demanda de regularização das ocupações nessas áreas a gente sabe que existem então isso não cabe só a nós a gente depende também desse tratamento com esses outros órgãos da disponibilização desses outros órgãos de estar avançando aí a gente tem algumas ocupações aqui em Belo Horizonte que de fato estão consolidadas e o que eu posso dizer sobre isso a gente está eu assumi nós estamos em uma nova gestão eu assumi a SPU aqui em Minas segunda quinzena de maio vai fazer seis está fazendo seis meses e a gente de fato tomou conhecimento de algumas situações e tem buscado alternativas as informações que a gente tem opurado é que há situações aqui que de fato é possível fazer a regularização existem propostos de projetos de regularização que contemplariam principalmente a questão da urbanização porque a gente precisa fazer a urbanização o projeto de parcelamento do solo da divisão ali de quadra e lote isso tem que ser observado a legislação municipal e como eu disse a gente não executa e a gente nem tem orçamento para isso então a gente precisa prioritariamente da prefeitura havendo disponibilidade da prefeitura em estar assumindo essas áreas para fazer a regularização nós temos total condições de fazer o repasse inclusive nós já ofertamos algumas dessas áreas para a prefeitura em caso seja possível a prefeitura recebê-las para a promoção da regularização porém há casos também que a gente entende que não é caso de regularização porque a gente tem ocupações em áreas inclusive de risco e em áreas que não contemplam zoneamento residencial então também além do risco de desabamento de alagamento a gente conta também com áreas de ocupação que ao redor não há previsão de construção de equipamentos públicos então a gente entende que não devemos também deixar não vale a pena a gente deixar que aquelas pessoas permaneçam ali se não vai ter nada ao redor não vai ter transporte público não vai ter escola para as crianças não vai ter UBS então a gente tem também essas possibilidades de reassentamento e nós temos algumas áreas estão judicializadas o ramal a área ali do ramal que a gente chama do ramal Águas Claras ali no Belvedere é um exemplo de área que está judicializada então também não depende apenas da SPU ou da Prefeitura fazer sozinha a gente precisa construir um acordo no âmbito desses processos há uma mesa de conciliação interna coordenada pela AGU por um conciliador da Advocação Geral da União para fazer essa mediação com o Ministério Público Federal com a Defensoria Pública com representantes dos moradores ali das ocupações mas a gente está em fase de projeto a gente tem muita dificuldade como eu digo eu não vou vir aqui vender sonhos e prometer coisas que nós não temos condições de cumprir a SPU não tem orçamento para executar eu não tenho orçamento para executar urbanização para executar reassentamento mas a gente tem uma disponibilidade de negociar de fazer a transmissão dessas áreas seja para a Prefeitura caso haja novas possibilidades de orçamento a gente está disposto a tentar construir alternativas estamos cientes dessa necessidade dessa importância de fazer essa regularização trazer também segurança para essas famílias que já estão ocupando essas áreas há muito tempo e repito isso é um compromisso do governo federal infelizmente para Minha Casa Minha Vida e Entidades aqui em Belo Horizonte nós não dispomos de áreas de grandes áreas nós oferecemos no interior áreas em Uberlândia e Patinga e Pirapora não Uberlândia e Patinga e Paracatu áreas para Minha Casa Minha Vida e Entidades não desistimos ainda a gente tem áreas que estão em fase de regularização regularização que às vezes está vindo de outro órgão não está em nome da União ainda então precisa fazer essa regularização para o nome da União para depois a gente fazer a oferta então a gente está nesse trabalho também em havendo regularização de novas áreas a gente está trazendo também essa possibilidade para garantia de moradia quanto ao assunto principal ao Carlos Prats eu vou deixar para a Prefeitura fazer a apresentação do projeto e garanto da parte da União do Governo Federal nós temos total disposição de fazer a destinação daquela área de garantir sobretudo moradia mas garantir também equipamentos públicos para que essas pessoas não vão para lá sem haver uma estrutura do Estado presente ali para atender essas novas moradias e também a questão da revitalização e reinauguração ali do Parque Maria do Socorro para voltar a atender porque como foi dito aqui pelo colega a área não dispõe de grandes parques de grandes praças de grandes equipamentos para receber atividades maiores então eu creio que a revitalização daquele espaço ali e a reentrega daquele espaço o quanto antes para a comunidade vai ser de vital importância para todo o entorno ali daquela região no mais a gente está à disposição Bela para prestar outros esclarecimentos pontuais sobre algumas situações algumas ocupações eu sinto muito me entristece talvez não poder trazer mais notícias boas falar que a gente tem uma solução imediata para essas ocupações mas a gente está ciente da necessidade de buscar soluções para elas ainda que não seja em curto prazo mas que está no nosso radar e vamos aguardar e quem sabe a gente consegue solucionar pelo menos mais algumas aí ainda nessa gestão nesse governo então agradeço mais uma vez e mantenham a SPU à disposição Obrigada eu achei só notícias boas só notícias boas o projeto do Carlos Prates avança o imóvel no centro ocupado hoje pela ocupação Zezéu Ribeiro vai ser recalchutado no retrofit para moradia digna e existe disposição da SPU para que as demais áreas ocupadas sejam transferidas para o município mas desde que ele se comprometa com a regularização dos serviços tanto ele quanto o governo do estado a urbanização e todo o trabalho que precisa ser feito eu acho que essa também é uma tarefa nossa de cobrar então acho que são boas notícias e é isso a gente fez o L para ver a terra ser democratizada e esse programa de democratização da terra que significa terra para o povo que precisa não é isso? que o governo Lula está lançando ela é extraordinária é uma notícia incrível e queria agradecer também a superintendente pela abertura pelo diálogo e pelo empenho para fazer com que essa vontade do presidente Lula seja materializada aqui em Minas Gerais obrigado Lohano e dizer também que o novo não tem nada de novo né gente assim a gente lembra que o governador Zema queria pegar essa área do Carlos Prats para vender para transformar em cobre queria vender para grandes empresários essa era a proposta do governo há uns anos atrás na negociação ainda com Bolsonaro para a área do aeroporto Carlos Prats não conseguiu botar a mão no terreno para vender para fazer cobre para o estado ainda bem aí o vereador dele que é o vereador do partido novo partido dele na câmara municipal puxou esse projeto de lei aí 636 que o Jairo citou que é um projeto que nós vamos derrotar e além disso ele é um projeto inconstitucional então seja pela força do povo seja pela força da justiça esse projeto também vai fracassar vai ser uma segunda derrota do governador Zema e do seu partido novo queria passar agora gente para outra pessoa muito importante que está presente aqui que é o Cláudio Vinícius Leite Pereira diretor-presidente da Urbel ele que está aqui com a Maria Cristina Fonseca Magalhães que é diretora de planejamento da Urbel que são as pessoas que acumulam talvez há mais tempo também a experiência da construção de moradia de interesse social em Belo Horizonte agradeço a presença e passo a palavra bom dia a todos a todos vocês estão me ouvindo estamos ouvindo só não estamos te vendo ainda Cláudios eu abri a câmera aqui está aberta aqui pelo menos no meu aqui está aberto vamos lá só pedir para o pessoal do som ajustar um pouquinho o som também pode falar Cláudio vamos ver se a gente consegue te ver a gente não está conseguindo tá bom bom dia a todos a todas cumprimentar a deputada Bela Gonçalves e cumprimentar os companheiros aí da mesa os companheiros da prefeitura o Guilherme o Rafael e em nome do movimento cumprimentar o Carlos e a Ednei pessoal eu vou falar rapidamente aqui do aeroporto porque isso no início a Urbel participou vamos dizer no início das negociações por causa da condição que o próprio governo federal colocou de que a área fosse usada para moradia e o prefeito abraçou com bastante entusiasmo o prefeito Fouard abraçou com bastante entusiasmo a questão das moradias assim não só lá mas como o Minha Casa Minha Vida geral do município nós tivemos a Edneia e o conselheiro Carlos aí também a conselheira Edneia no Conselho Municipal de Habitação uma apresentação sobre as primeiras diretrizes que a prefeitura está entregando acerca do aeroporto né então uma quantidade num primeiro momento uma quantidade mínima de metade do que seria produzido para a faixa que mais nos preocupa né que é a faixa da renda mais baixa que vai até dois e meio salário mínimo né isso no mínimo seriam 50% dedicados a isso a esse público né e claro que na formulação ainda poderia ir um pouco adiante disso eu quero ponderar né chamar atenção todas as colocações são pertinentes aí acerca do aeroporto mas eu eu quero dizer que vai ser necessário um grande investimento no aeroporto não só nas unidades habitacionais a gente pensa assim em levar o minha casa minha vida para lá né para melhorar né o acesso e a condição a essa essa moradia mas no entorno do Carlos Pratos exigirá né um investimento substancial investimento alto ali no alargamento daqueles viadutos do anel rodoviário que já já apresentam problemas né ele o anel na verdade é uma barreira vou deixar isso para os arquitetos aí da SMP eu vou dizer mas o anel na verdade é uma barreira os acessos são muito difíceis né passar por baixo do anel tanto ali na Pedro II quanto na pracinha São Vicente então exigirá obras de adequação para que a situação que já não é boa não fique ainda pior com o afluxo de 4.500 famílias a mais naquela região né tem sim uma uma previsão de uma de uma estação do BH bus ali pertinho logo abaixo depois que você passa pela pela pelo anel rodoviária vindo pela frente segundo logo abaixo né indo para Pampulha tem já um local destinado a essa a essa estação né que é fundamental né e dentro do próprio aeroporto existem áreas destinadas a posto de saúde UPA né tem um hospital ali perto então ela vai ficar muito bem assistida a área ficará muito bem assistida porque há um hospital há uma UPA e um posto de saúde previsto e são todos equipamentos que vão se complementando né os casos mais simples no posto pronto atendimento na UPA e o hospital ali para os casos mais graves então é é uma uma situação que se resolve muito bem na minha opinião e terá então também as escolas a escola infantil o CRAS também está sendo considerado depois os companheiros aí da SMPU podem podem dizer mais a respeito disso e uma grande área de um parque que beneficiará sim aí sim toda uma região ali que é a noroeste que é uma região populosa mas que será contemplada então nós temos expectativas muito positivas o prefeito Fuad nós estamos estudando junto com ele empréstimos né no sentido de fazer frente porque essas obras todas eu acho que o pessoal pode falar mas passam de um bilhão de reais assim essas obras de infraestrutura do entorno para que a população não tenha a população do entorno ali não tenha do que reclamar né da chegada dessas famílias que tanto precisam e as famílias por óbvio como já foi dito aí as famílias de mais baixa renda que mais precisam da cidade as famílias de mais baixa renda são aquelas que mais precisam do serviço público precisam de escolas públicas precisam de saúde pública precisam do transporte público então é nessa é nessa direção que a prefeitura está se preparando para dotar aquela região da cidade dos melhores equipamentos e que esse empreendimento lá funcione como uma uma promoção daquele lugar e não de uma sobrecarga sobre os equipamentos que já existem levar um parque de altíssima qualidade com equipamentos de cultura arte né para que inclusive essas essas atividades possam gerar renda lá né então está sendo a expectativa é boa sobre esse aspecto no aspecto dos outros terrenos né da 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 união que tem vindo né estamos em negociação com a spu aí a respeito desses terrenos o o terreno lá da caetes o antigo pré do inss nós é é é estamos de certa forma inclusive apoiando a iniciativa lá é apoiaremos que quando quando da obra né quando forem executar obra as famílias precisam não sair de lá para que a obra seja executada e a prefeitura apoiará com o bolsa moradia essas famílias para que seja executada né através do minha casa minha vida identidades aquele retrofit lá que a gente é espera que seja um sucesso para o movimento né um caso de de relevância para Belo Horizonte que precisa tanto do aproveitamento desses prédios no centro da cidade então isso também quanto a outros terrenos né nós temos um histórico aí na cidade a a SMPU já a SMPU não a SPU antigamente ofereceu terrenos para nós aí a prefeitura adquiriu alguns né e outros estavam vazios na época a prefeitura não conseguiu comprar eram muitos esses terrenos acabaram ocupados e hoje eles estão grande parte deles já teve essa essa indicação desses terrenos para a prefeitura foi feito no Compur a Urbel através dos seus quadros técnicos visitou todos esses terrenos no sentido de ver o aproveitamento mas a ampla maioria deles está ocupada e a prefeitura de Belo Horizonte nós conversamos com o prefeito prefeito sim ele 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 não é se nega a receber né a doação desse terreno mas é preciso de um planejamento de investimento a prefeitura de Belo Horizonte sozinha não consegue fazer todo o investimento porque são muitas áreas e nós vocês conhecem aí principalmente os companheiros que lidam mais no movimento aí sabe existe uma necessidade de fazer um plano como já foi dito né pela representante da SP é preciso fazer um plano para ver as áreas de risco as áreas que podem permanecer enfim um plano que a gente vamos dizer assim que a gente conhece aqui na prefeitura de Belo Horizonte no conselho municipal de habitação como plano global específico para cada área dessa que vai dizer da urbanização feita com a participação das comunidades né no sentido de planejar a chegada da infraestrutura as famílias que vão ter que ser reassentadas possivelmente no próprio território se houver essa disponibilidade então a prefeitura está estudando está em negociação com a SPU né no sentido de ver sim podemos receber sim os terrenos e ajudar a equacionar já que nós não vamos fazer regularização fundiária dar documento para ninguém porque nós todos vocês né pelo menos a maioria dos militantes aí do movimento sabem que a gente primeira primeira necessidade é fazer uma regularização urbanística dotar de infraestrutura local não entregar um papel para a pessoa sendo que ela está em área de risco com esgoto correndo a céu aberto na frente da casa dela então é preciso que a gente se organize é uma jornada longa né e que a gente precisa discutir pelo menos um planejamento de afluxo de recursos também claro que a prefeitura coloca colocará recursos mas é preciso que o governo federal também contribua nesse sentido para que a gente possa continuar fazendo todas as coisas que a gente vem fazendo a urbel deve entregar ou está em andamento até ano que vem todas as suas obras do orçamento participativo né que eu acho que é também um bom caminho para todas essas comunidades que não tem infraestrutura né nós devemos voltar o prefeito tem anunciado anunciou na com força inclusive o retorno do orçamento participativo e nós já estamos nos movimentando nesse sentido então isso também é uma porta aberta para as comunidades principalmente aquelas mais organizadas possam lutar possam ir buscar a melhoria das áreas onde vive então por enquanto eu vou ficar por aqui eu quero me desculpar era para eu estar presencialmente aí mas hoje eu tive um problema pessoal de certa gravidade e a Cristina ficará eu terei que sair mas a Cristina diretora de planejamento permanecerá na reunião para esclarecer qualquer dúvida ou questionamento que age agradecido Cláudios muito obrigada quem fala é que é a deputada Beatriz Serqueira eu estou fazendo uma substituição só temporária da deputada Bela Gonçalves ela já retorna já retornou inclusive então quero agradecê-la e dar um bom dia a todas as pessoas que estão aqui agradecer pela luta que fazem bom dia à mesa e aos convidados e devolver à presidência dos trabalhos a deputada Bela Gonçalves Bia está fazendo um importante combate lá embaixo de obstrução ao projeto que a gente falou de desmonte do Estado que de recuperação fiscal não tem nada porque o governo sai devendo mais do que entrou e destrói o Estado como um todo então a deputada Bia veio aqui me substituir agradeço muito chegou também aqui o deputado Leleco deputado quer fazer o uso da fala também para saudar os presentes nossa saudação de boa tarde aos que lutam pela moradia afinal a luta é que vai fazer com que a gente tenha essa vitória para que esta área importante que hoje está sobre os cuidados da Secretaria de Patrimônio da União possa servir dar função social e transformar se em moradia em equipamentos públicos e nessa luta que nós somamos eu sou Leleco Pimentel deputado estadual da luta da moradia esta é a origem também da nossa militância e juntos aqui na comissão de assuntos municipais eu sou vice-presidente e alegria que tivemos quando do pedido desta audiência pública tão importante e que veio com tanta gente aqui que sabe o que quer exatamente quando nós devolvemos a nossa esperança com a eleição do presidente Lula e Lula teve a coragem de apresentar uma área pública e devolveu ao Brasil minha casa minha vida e nós devemos fazer disso a oportunidade do sem teto ter essa dignidade e essa reparação do Estado deputada Bela aqui também cumprimentar a companheira que agora assume a superintendência de patrimônio da União Lohane durante 13 anos nós constituímos um grupo de trabalho fizemos levantamento em todos os cantos de Minas Gerais das carteiras que envolvem a secretaria de patrimônio da União desde o Instituto Brasileiro do Café extinta rede ferroviária o IBC o IAA o Instituto do Álcool e Açúcar dos pátios do DENIT todo o levantamento não é Edneia que a gente pôde fazer durante aqueles longos anos apontando que estes terrenos essas terras o prédio da que está presente hoje também a ocupação Zezé Ribeiro e Norma Lúcia para que a gente pudesse fazer uma grande campanha da função social e aquele tempo quando o deputado baiano arquiteto do Partido dos Trabalhadores Zezé Ribeiro conseguia aprovar a lei 11.888 que é da gratuidade da assistência técnica aos movimentos para uma cidade enferma nós precisamos ter investimento público para que a gente consiga fazer de fato com que a função social dos imóveis dos terrenos vazios e de todo o patrimônio do povo seja devolvido para sua dignidade então meu cumprimento aqui se faz num compromisso com a luta da moradia e que bom que esta casa trata da dignidade da justiça da diminuição da desigualdade por meio da luta da moradia contem conosco é assim que a gente se soma aqui com a Bela e ficamos muito felizes da comissão de assuntos municipais está aqui apresentando também uma legislação da autogestão na produção social da moradia e que nós tocamos essa luta juntos força na luta com luta e com garra a casa sai na marra é valeu obrigada Leleco a Lohane pediu aqui para poder fazer um esclarecimento adicional eu preciso de falar uma coisinha Leleco que eu anunciei eu informei aqui que a gente está para fazer o anúncio nós vamos fazer o lançamento nacional do programa nacional de destinação e com esse lançamento nós vamos ter a assinatura do decreto para a recomposição dos comitês estaduais que discutem essas ocupações que discutem essa democratização dos imóveis no estado inteiro então eu acho que esse ano ainda a gente já vai tratar dessa recomposição do comitê e dessa participação da população dos movimentos organizados nessa discussão dessas áreas aí da União essa é uma excelente notícia inclusive para as outras áreas que estão aqui que ainda querem avançar nessa gestão nesse governo Lula com fé em Deus e também pé na luta gente vamos agora passar para o Guilherme Lana Pimenta e para o Rafael não sei quem quer falar primeiro que estão aqui representando a Secretaria de Política Urbana da Prefeitura bom dia a todos obrigado deputada Bela cumprimento também deputado Leleco eu acho que essa aqui é uma oportunidade única e que encontra total respaldo no que é o norte em que a Prefeitura está trabalhando em relação a essa proposta que é a participação social a escuta ativa de cada um de vocês desde o início e até o final do processo entendendo que a conformação dessa proposta ela só vai ser possível a partir do amadurecimento feito junto com vocês cumprimento aqui a mesa também na posição aqui da colega Dineia do colega Carlos que são pessoas presentes conselheiras do Conselho Municipal de Política Urbana e tem uma vivência mensal com a Secretaria Municipal de Política Urbana e sempre contribui muito para o diálogo da urbanização da cidade e também cumprimento aos colegas que estão aí no âmbito virtual na pessoa da Maria Cristina da Orbel também pessoa providencial para a evolução dessa proposta bem adentrando aqui ao tema um pouco mais do detalhamento que a gente vem trazer enquanto Poder Público Municipal para vocês o que eu queria colocar primeiro uma ponte em relação ao que foi dito aqui pelo colega Eduardo e também pela colega da SPU que é o momento em que nós estamos em relação à proposta do município existe um anseio muito grande da população um anseio muito grande do Poder Público Municipal nas suas áreas temáticas em relação ao detalhamento dessa proposta isso porque o momento que a gente se encontra agora é um momento de trazer norte trazer diretrizes trazer conceito o que não significa dizer que nesses conceitos não há uma especificidade técnica em relação ao que se quer construir mas sim traz uma carga de que essa proposta ela pode ainda sofrer pequenas alterações correções ajustes em razão obviamente de espaços de fala como que a gente está fazendo aqui hoje assim como outros que estão sendo propostos estão sendo pensados pelo Poder Público Municipal para poder fazer com que essa proposta ela encare de maneira real a situação de fato do povo e também da região então por isso é preciso contextualizar esse momento da proposta e o que a gente tem em relação a essa proposta hoje que está lá tramitando junto a SPU em Brasília a gente tem uma proposta mais uma vez destaco que os números que eu estou colocando aqui podem sofrer variações em razão do processo participativo em razão de questões técnicas das áreas temáticas do próprio Poder Público mas o que a gente tem hoje lá é uma previsão de 4.500 unidades sendo elas 1.350 para livre comercialização o que eu acho que não é a aspiração do público que está aqui eu vou entrar agora no que a gente quer colocar que são 2.205 unidades habitacionais dentro do HIS1 habitação de interesse social para famílias com renda até 2,5 salários mínimo referendando o que o diretor presidente Cláudios falou 50% da área prevista para unidades voltada para a unidade habitacional de interesse social na faixa menor e outras 945 voltadas para o HIS2 que são unidades habitacionais de interesse social para famílias com renda até 5 salários mínimos isso importa dizer que a proposta que está sendo amadurecida pela prefeitura beneficia 3.150 famílias dentro dessa área do Carlos Prats dialogando aqui agora com algumas ponderações que foram feitas pelos colegas da mesa em relação às demais camadas que devem compor esse projeto porque a gente entende enquanto prefeitura que fornecer moradia não é somente fornecer moradia sem qualidade então como que a gente agrega isso dentro da proposta está sendo previsto um parque urbano de 260 mil metros quadrados dentro desse parque urbano a previsão de áreas de lazer de esporte plantio de centenas de mudas é uma ideia do poder público fornecendo infraestrutura verde ambiental para uma localidade que a gente entende que vai agregar na qualidade de vida de quem vai estar fazendo o uso dessa habitação então não é simplesmente morar mas é morar com qualidade morar com o diálogo com o meio ambiente com qualidade de vida perdão não te escutei eu faço o destaque sobre a renda a questão da renda é que a gente tem na lei um limite de até 2,5 mas é até então rendas inferiores elas serão contempladas a gente está tratando aqui nos termos legais a gente não está colocando isso daqui como a base não isso na verdade é o teto uma outra questão que vai estar contemplada dentro do parque urbano a concha acústica voltado para a parte de cultura de lazer ainda um centro cultural de grande porte está sendo previsto dentro dessa proposta conceito da prefeitura o museu de aviação que aí ele trabalha a questão da historicidade ali daquela localidade mas de forma a garantir um espaço de usufruto para a população e não da parte de desenvolvimento econômico voltada para o setor da aviação mas então respeitando a ideia da história que está atrelada àquela localidade e a gente ainda tem a questão dos serviços públicos voltados para a população dentro da proposta da prefeitura a gente trabalha em cima de um conceito muito bem estruturado dentro da Secretaria Municipal de Política Urbana que é o de unidade de vizinhança qualificada que é justamente as distâncias às quais as pessoas que residem ali naquela localidade tem que percorrer em caminhabilidade o trajeto caminhado para poder acessar serviços e aí estou falando de serviços de educação os parques saúde e dentro dessa noção o que nós temos ali a gente tem previsto e isso até dentro da perspectiva de tempo com uma maior celeridade a implantação de uma EMEI uma escola infantil uma EMEF que é uma escola de ensino fundamental um centro de saúde e uma UPA então em termos gerais a proposta que está sendo trabalhada pelo município ela trabalha todas essas vertentes uma vertente voltada para a habitação de interesse social de maneira robusta com 50% do terreno do terreno voltado para a produção de habitação para o HIS1 habitação de interesse social um previsto na lei mais uma vez com o teto de até 2,5 salários mínimos o que vai ser estruturado obviamente pensando para agregar o maior número possível de pessoas de diferentes rendas ali dentro daquele local e outra parte significativa para o HIS2 além de estar ofertando uma vasta gama de equipamentos públicos então essa é a noção a respeito dessa proposta a prefeitura utiliza desse espaço aqui com muito prazer sabendo que vocês que estão aqui que eu até peço perdão que não os cumprimentei de início cumprimento agora entendendo que vocês são as pessoas que trazem a conformidade a legitimidade da proposta da prefeitura sabendo obviamente que existem opositores essa oposição vai ser escutada na mesma medida a proposta vai ser amadurecida em conjunto com o povo e a ideia é a gente trabalhar dentro dessa perspectiva desse norte que o prefeito Fuad e o secretário Fleury trouxe para a gente dentro da Secretaria de Política Urbana para estruturar uma proposta real que dialogue com o território dialogue com as aspirações de vocês e a gente pode então caminhar com um novo paradigma de urbanização para aquela área muito obrigado muito obrigada muito obrigada Guilherme o Rafael vai complementar também pessoal boa tarde boa tarde a todos eu vou ser bem breve eu sou arquiteto urbanista eu infelizmente não tenho o dom da fala como os colegas tem o meu trabalho é mais técnico mais objetivo dentro do desenvolvimento de uma proposta eu sou um de vários dezenas de técnicos envolvidos no amadurecimento de uma proposta que ainda tem muito que andar eu queria muito rapidamente só dizer o seguinte que eu estou muito feliz e talvez até um pouco aliviado da gente estar tratando aqui hoje de temas que amadurecem a proposta e não virando a página como a deputada falou quer dizer a gente nós não estamos falando de um aeroporto nós estamos falando de um terreno que a prefeitura está recebendo e as ideias que estão sendo desenvolvidas e amadurecidas ali não são tiradas da cartola elas estão dentro de um contexto muito bem sedimentado e muito bem construído de um plano diretor que define certos princípios certos critérios de mobilidade urbana de uso misto de mistura de usos e de enfim eu não consigo resumir muito aqui tudo aquilo que está colocado no plano mas que começou a ser construído lá em 2014 que foi aprovado em 2019 que agora a gente está dentro dele e não é à toa que parte da estratégia de quem quer voltar fazer que ali seja um aeroporto é tentar mudar o plano que não pode mas é o que eles estão tentando então a gente está num contexto num caminho muito bem definido assim então me chateia muito quando eu vou conversar sobre esse assunto e a gente volta três, quatro, cinco páginas e fica remoendo aquilo ali coisa que já passamos já é pauta vencida também me alegra muito que várias das falas aqui estão muito alinhadas com os princípios que a gente tem pensado para desenvolver para lá eu não vou citar cada uma delas acho que vocês já devem estar com vontade de ir para o almoço eu também estou mas então existe uma convergência e quando a gente entra no assunto propriamente dito e aí fala por exemplo de manter a pista lá para que ela tenha um certo uso cultural coletivo de lazer a gente fala de trazer equipamentos e aí eu acho que talvez nem todos conheçam ainda em que nível que estamos de proposta mas a ideia de colocar uma série de equipamentos lá e isso ainda está em construção eu acho que o Eduardo identificou muito bem uma coisa que é o fato de que a proposta ainda não está totalmente detalhada e isso faz parte a nossa vontade era detalhar a nossa vontade era ter o projeto executivo agora pronto mas isso significaria não ouvir uma série de pessoas elas já foram muitas pessoas já foram ouvidas antes quando a gente não tinha nada depois a gente desenvolve uma primeira proposta um primeiro rascunho uma primeira ideia que é para a gente poder justamente trazer mais pessoas para construir coletivamente quando eu tenho um terreno vazio e falo o que você quer aqui eu tenho um determinado tipo de participação quando eu faço um primeiro risco e aí eu trago as pessoas de novo para conversar eu já passo a qualificar um pouco mais a participação e dar oportunidade de pessoas deslumbrarem aquilo e surgirem com outras ideias etc então é um processo mesmo de construção que está no início dele da gente começar com ideias desenvolver uma proposta colocar a proposta para rodá-la já foi apresentada para a imprensa já foi divulgada por aí afora deixando muito claro que é uma proposta não é um projeto ainda e ao divulgar essa proposta o objetivo é esse que mais pessoas se envolvam mais pessoas participem e ao longo desse processo a gente tem está sendo organizado um seminário para justamente a gente dá mais um passo nesse sentido então um seminário que deve envolver as pessoas interessadas da população geral inclusive da região metropolitana caso queiram que é um seminário para a gente escutar mesmo eu como arquiteto aqui estou aqui para escutar como arquiteto urbanista é o meu maior interesse estou falando muito mais do que eu gostaria mas esse seminário que está sendo organizado que vai ser divulgado amplamente oportunamente a ideia é justamente ter mais um momento mais uma oportunidade para que as pessoas tragam mais ideias aqui eu já notei algumas coisas que algumas pessoas falaram que são coisas que inicialmente a gente não tinha necessariamente ideia mas que aos poucos a gente vai amadurecendo vai construindo junto o Eduardo começou deu um primeiro do que eu espero que sejam várias conversas que a gente ainda vai ter e é isso acho que o que interessa é a gente construir isso cada tempo que a gente passa perdendo discutindo coisas que já foram é um tempo que a gente deixa de gastar com o que realmente interessa que é essa construção coletiva democrática e etc o Guilherme passou alguns detalhes aqui muito é um passampe que é o que nos cabe aqui nesse momento mas o que eu acho que é mais importante é isso que estejam todos interessados engajados para a gente continuar amadurecendo essa proposta em conjunto conjuntamente eu acho que existe uma confluência incrível de circunstâncias uma a banda está afinadinha a prefeitura a SPU o governo federal a Assembleia Legislativa do Estado a gente no caminho de construir coisas que sejam de interesse da cidade uma região que seja extremamente positiva para a própria cidade para o entorno imediato para o resto da região para a região metropolitana eu acho que a intenção e as oportunidades que a gente tem são essas então é isso o recado que eu queria falar a construção está em andamento eu espero que continue com a participação de todos aqui de quem mais vocês acharem pertinente convidar e no seminário com certeza a gente vai ter oportunidade de conversar muito mais e enfim é isso estamos à disposição obrigado pela atenção obrigado a todos pela organização do convite obrigada Rafael eu perguntaria a vocês se a gente já tem algum rascunho visual desse projeto pronto a gente tem a gente tem o que a gente está chamando de proposta é um plano de massa que a gente chama no urbanismo que significa uma setorização que como eu já falei é preliminar ela foi divulgada para ir a fora na imprensa a gente pode tem isso tem e que define grosso modo que áreas são para coisas a gente vai amadurecendo isso tem algumas coisas que a gente ainda tem que testar em termos de realização em termos de topografia etc mas um primeiro rascunho a gente tem se o senhor tiver como disponibilizar para a comissão a gente coloca aqui inclusive enquanto documento disponível dessa audiência pública seria muito positivo para que a gente pudesse ter esse documento público aqui na assembleia no mais assim também ia perguntar qual é a previsão desse seminário que vai acontecer deputada Bela antes dele responder acho que é bom nós estamos no momento das habilitações e de um processo também em que as entidades os movimentos estão formalizando e formatando propostas em direção a esta formalização ao ministério das cidades a prefeitura fez algum documento de cooperação técnica e se isso estiver também já no raio desta relação com a secretaria de patrimônio da União qual é o documento em relação ao programa Minha Casa Minha Vida que está sendo apresentado junto com as perguntas da Bela bem respondendo primeiramente ao questionamento da deputada Bela o que a gente tem a gente tem planejado estruturado esse seminário está em construção a formatação de como ele vai ser realizado para garantir a participação pública de maneira mais efetiva possível e quando eu falo em efetividade eu estou falando assegurar que cada um de vocês tenha um voz dentro desse processo e em termos de cronograma de data inicialmente a gente estava trabalhando com um espaço no próximo bimestre mas a gente ainda vai ter que rever essa questão ainda não existe determinado um marco temporal específico porque a gente tem que trabalhar num processo listatório para acompanhar a logística desse seminário a gente quer fazer algo que realmente tenha condição de contemplar os anseios e a participação de todo mundo então a gente vai trabalhar ainda com a secretaria de governo qual que vai ser essa data específica mas a gente consegue colocar que nos próximos meses a gente já consegue fazer uma divulgação mais precisa a respeito disso em relação ao questionamento do deputado Leleco a gente tem uma instruído junto a SPU todo um processo administrativo que trata da sessão da área em definitivo para o município talvez a superintendente Lohane possa trazer um pouco mais de detalhe a respeito dessa questão porque nós aqui tanto eu como o Rafael a gente tem acompanhado isso mais do ponto de vista da proposta em si mas não dessa questão da negociação com o governo federal existem pedidos formalizados da prefeitura com relação a doação da área total que implica esse grande projeto de moradia parque equipamentos públicos esse projeto foi apresentado inclusive na nossa unidade central lá em Brasília para a secretaria em Brasília e isso está sendo discutido a nível de ministros uma vez que a própria Casa Civil e a assessoria direta do presidente da república tem muito interesse nessa área como eu disse é um dos carros chefes do governo federal o Lula tem acompanhado essa questão do Carlos Pratos diretamente a assessoria direta dele tem se reunido constantemente inclusive com o prefeito FUAD que já foi a Brasília algumas vezes tratar desse assunto porém é um projeto muito grande e muito complexo ele não é só uma questão de doação total da área para a prefeitura porque ele envolve por exemplo comercialização de áreas pontos de comércio então a união ela não doa uma área que vai ser vendida existe uma modelagem de reaplicação desses recursos comerciais dentro do próprio projeto mas é algo que tem que ser detalhado como eu disse a gente está tendo muito critério e muita responsabilidade na análise total desse projeto há pedidos também de sessão parcelada da área a gente ir fazendo a destinação parcelada a entrega do parque a entrega de alguns outros equipamentos públicos que a prefeitura também já formalizou para a gente uma unidade de saúde e uma unidade educacional seriam mais as margens da área do acesso principal onde já existe equipamentos de urbanização então o acesso eu não teria que criar acesso já teria condição de atender prontamente a comunidade então talvez essa modelagem parcelada seja feita antes da gente fazer a entrega total da área por conta dessas complexidades eu estou um pouco reticente aqui em fazer a entrega porque é o presidente Lula que vai vir fazer essa entrega que vai vir fazer esse anúncio então a gente tem a nível de superintendência em conjunto com a prefeitura de Belo Horizonte a gente faz reuniões constantes com os representantes da Urbel com a Beatriz da secretaria de relações institucionais subsecretário se eu não me engano com a secretaria de governo tem uma assessora especial então a gente tem feito contatos com o Rafael também da diretoria de patrimônio então a gente tem feito reuniões tem tido contatos diretos com a prefeitura de Belo Horizonte para justamente ir avançando nessas propostas e nessa forma de entrega qual que vai ser a melhor forma de entrega qual que vai ser a melhor modelagem de entrega e essa parte inclusive da realização do seminário da realização de audiências locais para ouvir a população de Belo Horizonte sobre qual seria o melhor modelo de ocupação daquele espaço é muito importante para a gente também então assim repito a União está totalmente disponível em fazer a entrega daquela área mas com muito critério com muita responsabilidade observando vários fatores vendo qual que é realmente o interesse público o interesse social qual que é o interesse de moradia ali como que a gente vai equacionar isso com toda a infraestrutura local de acesso de urbanização a gente tem evoluído e vocês vão receber uma notícia aí com uma visita do presidente Lula aqui em Minas já estou ansiosa para abraçar o Lula abraçando a moradia pessoal olha só a gente está aqui com três representação das representações das ocupações urbanas em áreas da União ou onde o conflito envolve a União eu queria chamá-los para fazer fala ali no púlpito antes de passar para Maria Cristina da Orbel então por favor o Alessandro Guimarães da ocupação Vila Nova está aí? alguém vai lá chamar ele enquanto isso a Simone da Silva da ocupação Lampião ou a Nancy Figueiredo da ocupação da ocupação João Maria Figueiredo vamos lá pode vir então Nancy e aí assim eu acho muito importante pode ali olha lá eu acho muito importante gente assim destacar que é muita alegria para a gente saber que o governo Lula está disponibilizando uma área tão importante para a construção de moradia saber também que a prefeitura de Belo Horizonte está comprometida em construir nessa área princípios de sustentabilidade social ambiental justiça para o povo de Belo Horizonte coloco ainda a questão de que existem outros bairros outras áreas da cidade que não podem ser abandonadas além de construir um novo bairro a prefeitura tem o dever de urbanizar bairros que já existem e ontem nós tivemos uma reunião muito importante com o prefeito de Belo Horizonte para discutir a realização do PAC nas ocupações da Isidora são 8 mil famílias que podem ser beneficiadas com as obras do PAC num investimento que pode chegar aí aos seus 300, 400 milhões de reais é muito importante que a gente aproveite esse momento para que a construção de um novo bairro aconteça para e passo a urbanização dos bairros que já existem afinal de contas o compromisso com a moradia tem que ser um compromisso global e eu tenho certeza que essa é a preocupação hoje da prefeitura da Urbel e da Secretaria de Política Urbana mas nós também estamos aqui para cobrar lembrar pedir para que a gente aproveite o melhor que a gente tem desse momento do governo Lula e da Secretaria de Periferias Nacional então Nancy da ocupação João Maria um bairro já existente ali perto da Estação São Gabriel conta um pouquinho quanto tempo como é que está a situação de lá para que também aqui a Lohane conheça e a prefeitura também tome para e passo dessa situação para a gente avançar na regularização tem cinco anos ah não João Maria desculpe João Maria é o prédio estava falando da Lampiano vamos lá eu saí da Anitta eu estava na rua aí eu estava sofrendo violência doméstica e eu fui parar na Anitta eles me levaram para lá os padres aí eles me ajudaram muito inclusive a Bela que eu tenho muito agradecido a ela ela é ótima que Deus abençoe ela muito aí depois da Anitta me convidaram para ela João Maria e eu fui e estou lá até agora e muita gente que estava precisando inclusive uma que chegou lá com cinco crianças e estava na rua aí eu acolhi lá e estou lá até hoje o oficial de justiça chegava falava para a gente sair mas como tem muitas crianças idosas aí eu explicava aí o pessoal está lá até hoje e eu tenho muito a agradecer viu o que que a deputada deputada Bela fez por nós ela e o Bruno é uma grande gratidão e porque o que eles fizeram não é impressionante viu é só Deus mesmo para agradecer a Bela maravilhosa tem um coração de ouro ela não é só Bela por fora não Bela por dentro também desse jeito eu estou ficando avechado obrigada obrigada por todo o carinho tem nos ajudado muito aí eu tenho muito a agradecer é para falar mais alguma coisa eu sou eu nunca falei assim não eu fico com vergonha como que nós vamos ficar lá como a união beleza vamos lá então gente a ocupação João Maria Figueiredo que eu já tive o presente prazer de conhecer já tive lá várias vezes ele está na divisa entre Belo Horizonte e Sabará e ele é uma ocupação que era para ser um prédio residencial mas foi abandonado pela construtora e depois ocupado por famílias de baixa renda há cinco anos não foi Nancy? é há cinco anos o terreno hoje ele está penhorado pela justiça porque a construtora Carrara tem dívidas com a união então o que a gente está pedindo aqui para a Lohane para que levante junto a advocacia geral da união se a construtora Carrara tem outras dívidas com a união de forma a abater no valor do terreno porque existe um instrumento que chama adjudi me ajuda aí me ajuda aí no microfone adjudicação compulsória isso adjudicação onde o terreno ele pode ser abatido das dívidas que a construtora Carrara tem com a união e aí sim adjudi adjudicação ótimo esse nome mesmo esse nome mesmo para que o terreno para que o imóvel seja passado para o patrimônio da união uma vez que ele esteja no patrimônio da união pode acontecer com ele o que aconteceu com o prédio da Zezéu Ribeiro do INSS ele passa para o Minha Casa Minha Vida para que ele seja feito um retrofit um encauchutamento do prédio e que sirva para moradia digna para vocês a gente sabe que vocês já moram lá mas com o retrofit o prédio pode ficar ainda mais adequado então a gente já formulou um pedido para que esses para que seja levantada os débitos da construtora Carrara e quem sabe a gente não avance na construção do Minha Casa Minha Vida nesse prédio é isso que nós desejamos e obrigada por todo elogio nós estamos juntas na luta parabéns também ao MLP o Movimento de Libertação Popular que vem acompanhando a ocupação desde o início obrigado muito obrigado Bela pessoal da Lampião ou da Vila Nova chegaram aí? o pessoal teve que ir por causa de serviço oh gente que pena tá mas de qualquer maneira todos esses terrenos nós estamos transformando em requerimentos para que a gente possa avançar para que a gente possa avançar na regularização desses imóveis junto a prefeitura e junto a SPU uma vez que algumas dessas áreas como da Vila Nova já foram inclusive ofertadas para a prefeitura de Belo Horizonte para a regularização para fins de moradia popular então mandando tanto para a prefeitura quanto para a SPU o pedido de levantamento e o avanço na discussão sobre a destinação desses imóveis tá certo? Edneia pediu a fala? sim eu quero fazer duas perguntas eu estou querendo entender em qual em qual resolução que foi mudado o valor do recurso para entrar na faixa 1 do programa porque até então os que foram publicados a renda é dois salários mínimos fecha em 2.640 reais e aí acima disso é o faixa 2 que vai de dois salários mínimos até seis e aí depois a última renda que é até dez salários mínimos e aí dito isso a dúvida é exatamente por causa disso nós estamos discutindo nos conselhos a quantidade de unidade habitacional ofertada nessa primeira proposta da prefeitura porque nós estamos entendendo que os dois as duas últimas faixas elas são de mercado elas são de mercado que elas vão ser vendidas com contratos específicos de mercado o único que tem uma proteção social que vai atender de fato as famílias organizadas e que precisam ser priorizadas de verdade nas políticas públicas é o faixa 1 porque o governo federal ele garante o subsídio de até 95% da necessidade dessa família por isso que você consegue entrar sem renda nenhuma você consegue entrar com 600 reais do Bolsa Família você consegue entrar com a renda do BPC mas nas outras faixas a gente não consegue então nós estamos entendendo que tem muito mais unidade para mercado do que para atender a nossa necessidade de moradia a gente precisa mudar essa realidade aqui e a outra questão que eu queria levantar é exatamente o que o Cláudio nosso presidente do Conselho de Habitação ele falou sobre um trabalho que nós fizemos em 2019 quando o governo da época enviou até a reunião do Conselho de Política Urbana uma representante lá da SPU foi exatamente na chuva de 2019 que ofereceu na reunião do Conselho terrenos terrenos da união para a prefeitura resolver o problema das chuvas e aí nós fomos fazer vistoria em todos esses terrenos todos nós acompanhamos todas as visitas técnicas nós fomos juntos para acompanhar esses terrenos e aí o que que a gente viu tem terrenos fantásticos fantásticos que por exemplo está ocupado lá no fundo dele com uma marmoaria uma marmoaria marmoraria é desculpa é porque mexe com a mármore confundi mas enfim terreno fantástico imenso muito bom propício mesmo mas que lá no fundo tem uma marmoraria tem uma né e alguns outros terrenos da da união que estão que estão ocupados por casas de altíssimo padrão altíssimo padrão então nós pensamos em fazer um plano um plano de regularização em que essas unidades possam ser adquiridas conforme a política de habitação do município com ônus né que ela não seja conforme tem que ser para a família de baixa renda e que esse recurso seja revestido por fundo municipal de habitação para atender né o público de mais baixa renda que é o que precisa ser de fato atendido e priorizado nas políticas públicas entendeu então eu queria saber se isso avançou lá né na verdade acredito até que a gente vai conseguir resolver com o reestabelecimento dos grupos de trabalho que discute né e que que a Lohane trouxe aí essa notícia maravilhosa para nós mas a gente precisa discutir todos esses terrenos que estão ocupados e ver a possibilidade de regularizar aonde é possível regularizar a gente tem outras ocupações né tem outras ocupações que estão em áreas federais e que precisa ser regularizada que não foi falado aqui tem outras várias viu é bela inclusive as que nós fomos visitar tem várias áreas que precisam ser regularizadas porque a gente abate a necessidade de moradia do município e conseguimos fazer outros tipos de investimento né que em vez de produzir casa a gente faz a melhoria habitacional a requalificação habitacional nesses locais com a renda com os programas que o governo federal está implantando e com as novas regras do do programa de habitação do município que está na resolução 52 acho que dá para fazer um trabalho bacana né é um trabalho ainda bem que a gente tem esse governo aí voltado para resolver essa questão e aí espero que de fato o governo federal de bruce em cima desses números aqui porque nós estamos entendendo que priorizar é ter mais atendimento para aqueles que precisam mais e não unidade de mercado para a gente não conseguir ter acesso é isso maravilha obrigada Dineia eu queria passar agora então para Maria Cristina Fonseca de Magalhães que é diretora da Urbel para ter considerações tanto sobre as questões que foram levantadas em relação ao aeroporto Carlos Prato aeroporto não a área do antigo aeroporto Carlos Prats futuro bairro Carlos Prats e também sobre essas outras ocupações que ela muito bem conhece porque é uma das gestoras que mais acompanha as questões dos assentamentos em Belo Horizonte então Cristina com a palavra obrigada pela presença boa tarde a todos vocês me ouvem só para confirmar eu liguei a câmera e o microfone aqui ó estou me vendo aí na tela ok gente boa tarde a todos meus cumprimentos aí ao pessoal da mesa que está aí que eu conheço todos vocês em nome da Belo cumprimento os parlamentares e da Edneia e o pessoal do Nome da Avenida Popular que é a nossa eterna representante no Conselho de Deputação Edneia e os meus colegas da prefeitura bom sobre a área do antigo aeroporto acho que a gente não precisa mencionar porque todas as falas aqui já foram ditas e em cima do que está sendo construído lá e nessa oportunidade de ouvir as diversas demandas da população eu queria então nesse finalzinho só comentar em cima da fala da Edneia as duas coisas que ela pontuou a questão da faixa de renda é o seguinte a proposta conceitual que o município elaborou que ainda está como diz o Guilherme e o Rafael em processo de construção ela foi formulada em cima do que está previsto na legislação municipal Edneia que a gente na legislação municipal no plano diretor ela fala de HS1 e HS2 você bem conhece isso HS1 na nossa proposta é até 2,5 HS2 até 5 e claro o Minha Casa é Minha Vida ele construiu a proposta nova Minha Casa é Minha Vida para a faixa de renda mais baixa até 2 salários então obviamente o que for ser produzido via Minha Casa é Minha Vida ele vai ter que seguir regra do Minha Casa é Minha Vida que aí não é 2,5 é 2 então o que a gente construiu o que está sendo o Conselho de Prefeitura está baseado na legislação municipal que criou aquelas duas aqueles dois possibilidades de acesso da política de habitação para HS1 e para HS2 e sempre priorizando a faixa de renda menor que HS1 então uma coisa é a legislação municipal outra coisa é Minha Casa Minha Vida produção de Minha Casa Minha Vida para a faixa 1 é até 2 salários produção no município para HS1 atende até 2,5 isso por força da legislação municipal que a gente inclusive esse HS1 e HS2 a gente fechou a discussão dentro do conselho de habitação com relação aos terrenos da União eu acho que o Claudio já mencionou a Lohane também falou é um esforço conjunto da União e do município de tentar articular e negociar os terrenos todos nós sabemos que grande parte desde a maioria dos terrenos estão ocupados e para passar para um processo de recepção dos terrenos eles terão que passar para um processo de regularização urbanística que envolve recurso envolve planejamento e acho que é isso que o Claudio tentou passar e se não me engano a Lohane também comentou sobre isso esses estudos que a Edneia mencionou que a gente trabalhou junto com representantes do Compur e do Conselho de Habitação a Edneia participou pelo Compur se não me engano a gente aqui em Norbel fez um estudo um levantamento com a nossa equipe Tec esse documento que foi produzido Edneia ele foi inclusive repassado para a SPU para a atual gestão na época que a gente fez a SPU estava sobre a coordenação até de uma chará Cristina não me lembro sobre o nome dela e a Lohane numa reunião que a gente teve ela mencionou e a gente repassou para eles é um estudo enorme vistoriamos N áreas do município na região do Barreiro e na região do Nordeste de Belo Horizonte raríssimo terreno está vazio raríssimo os que estão vazios a gente está até mapeando como a Exum para produzir habitação o restante passa por realmente um processo de urbanização de planejamento tem áreas que não podem ser ocupadas tem áreas que são passíveis de regularização sim mas a gente tem que estudar e organizar uma forma de negociar discutir isso com uma perspectiva de recurso financeiro seja do município seja de governo nacional seja de governo estadual o que for porque primeiro a gente precisa de fazer uma regularização urbanística acho que a Lohane pontuou isso e o Cláudio também não é só pegar o terreno e pegar um papel e entregar para uma pessoa para a família que está lá e que não tem acesso à moradia adequada então acho que é só as duas coisas que eu queria pontuar no mais agradecer ao convite a gente teve que ficar virtualmente aqui Bela porque assim a gente não estava nem assim para poder presencialmente o Cláudio iria presencialmente mas ele teve um problema particular sério e a gente está acompanhando aqui desde o início virtualmente e acho que estamos todos assim empenhados conjuntamente de tentar e caminhar nesse sentido de solucionar ou de andar caminhar para a gente resolver o problema mais numa etapa do problema habitacional do município Belo Horizonte a área do aeroporto Carlos Pratos é uma possibilidade grande não é a única mas é uma grande possibilidade que a gente tem na disposição do município muito obrigada a todos boa tarde está certo Cristina obrigada pela presença a gente sente claro a ausência presencial do Cláudio mas entende também que as situações acontecem as vidas pessoais acontecem espero que esteja tudo bem com ele eu tenho duas questões só a adicionar aqui a primeira é em relação aos critérios das famílias que vão compor as unidades de interesse social se vocês vão debater isso no conselho como que vocês vão estabelecer os critérios para a seleção das famílias dessas áreas essa é a primeira pergunta a segunda pergunta é se já existe algum tipo de estudo urbanístico sobre essas outras áreas da união que estão ocupadas por famílias de baixa renda caso não haja nós também estamos fazendo um requerimento aqui para que a prefeitura proceda o quanto antes a esse estudo urbanístico porque a gente entende que qualquer processo de urbanização começa com planejamento até para a gente fazer a captação de recursos quando necessário para que esses territórios sejam regularizados acho que o que não dá é para a gente abandoná-los em alguns casos como da Vila Nova territórios abandonados por 20 anos muitos anos e aí a gente cai nessa contradição produzir um novo bairro na cidade com bairros que hoje estão disponíveis para regularização em termos fundiários e que a prefeitura ainda não assumiu tá Bela a questão das famílias que vão morar na área do Carlos Prats claro que a gente vai fazer discussão no conselho ainda não tem uma decisão uma definição até mesmo porque o instrumento os instrumentos passíveis previstos ou possíveis de ser utilizados para viabilizar o empreendimento ainda também não estão fechados então essa discussão forçosamente vai passar pelo conselho isso sem sombra de dúvida a outra questão com relação aos terrenos da União se tem estudos urbanísticos eu diria que não alguns terrenos da União que estão ocupados hoje inclusive alguns deles tem zoneamento definido de interesse social outros não isso também é uma questão que a gente tem que avançar um pouco por exemplo a área do do barreira ali na área dos olhos d'água tem uma grande mancha de área especial de interesse social lá que se eu não me engano inclui essa área que o pessoal está chamando de Vila Nova a gente chama aqui de Portelinha tem uma outra Vila Nova tem várias ocupações diferenciadas numa grande mancha de interesse social e outras lá da região nordeste não estão zoneadas nem como de interesse social ainda a Lampião por exemplo foi citada aqui ela não tem um zoneamento de interesse social ainda não tem ela está no plano diretor zoneada como área especial de interesse social um porque na época do plano diretor ela estava vazia então a gente marcou ela lá como área da União para produção de habitação e hoje já está ocupada esse irreversível processo e que a gente tem que passar para um processo de planejamento e de urbanização antes de consolidar a questão fundiária lá então assim existir estudo eu afirmo ou acho que para todas não mas a gente teria que pegar uma por uma e avaliar que pé que está do ponto de vista de planejamento tá tá certo obrigada Cristina de qualquer maneira estamos transformando essas questões aqui também em requerimentos para que a gente possa ir acompanhando agradeço pela presença gente nós vamos ter que fazer um pingue-fogo bem pingado mesmo porque eu tenho um compromisso agora uma hora muito importante então vou passar para o Daniel da ocupação Anitta Santos que tinha se inscrito e foi o único inscrito aqui mas eu vi que a Almezinda quer colocar também vou pedir para você ser assim bem rápido vou atacar rapidinho você é objetivo eu sei agora já está cá rapidinho então com a palavra boa tarde minha pergunta é para o Rubel que muitas das vezes no comitê municipal de Pop Rua a gente cobra a presença da Rubel para dar uma resposta para a gente enquanto ocupação de Pop Rua e ela simplesmente se cala e se nega e também como me perdoe a superintendente Lohane ela foi bem subjetiva ela foi objetiva muito em várias áreas mas quando se trata da ocupação Anitta Santos parece que dá uma trava língua que ela nem menciona a respeito porque é uma área de estacionamento que é abandonado de forma irresponsável pela CBTU pela linha ferroviária e não houve nenhuma resposta estava lá sendo foco de doenças de rádio proliferação de insalubridade e a gente entrou para dar uma razão social para o local e nada foi feito porque a gente enquanto Pop Rua a gente só merece abrigo e albergue só que a gente é família e merece a nossa moradia porque se a gente paga imposto enquanto Pop Rua por que não nos dão o nosso direito de ter a nossa casa para contribuir também com nossos impostos e também é perguntar a questão de planejamento urbano é que quando fala teto de até dois salários mínimos há um outro teto de há cinco para que precisar de HS2 para quem tem cinco salários mínimos sem que essa pessoa já tem recursos suficientes para alugar por si só sem precisar de um HS não tem lógica se a habitação social é para aquelas pessoas que tem de dois salários mínimos para baixo quem tem até cinco não precisa agradeço perfeito obrigada pelo seu questionamento Daniel passo para a Almezinda também do movimento de moradia para a sua pergunta e aí eu devolvo aqui para a mesa tá bom boa tarde a todos Bela eu tenho uma dúvida sempre a gente teve essa dúvida em relação ao Orbel porque a Orbel ela está aí o prefeito anuncia o aeroporto Carlos Prats fala que vai construir moradia popular mas a Orbel até hoje não começou a mostrar para os movimentos como que vai ser isso como que nós vamos trabalhar isso com as famílias até hoje eles não nos chamaram para nenhuma reunião para orientar falar sobre isso orientar não falar porque conforme for nós não sabemos se vamos aceitar porque a terra é nossa é do povo nós não temos que seguir ordem mas tem um fluxo que a gente tem que seguir ele então uma das dúvidas é essa a outra é o que acontece igual a Cristina falou aí existe algumas áreas que tem problema área verde área não sei mas como que deixaram as famílias morar lá até hoje agora em última hora eles chegam para falar isso que definição vai dar para essas famílias assim eu coloco devido a uma ocupação que tem no Padre Eustá aqui o Bela essas famílias já tiveram aqui várias vezes é uma ocupação que eu acompanho não foi minha mas o pessoal pediu ajuda então é nossa aí eu acompanho essa ocupação e o governo do estado porque o terreno pertence a eles falou em tirar essa família deu um prazo de 15 dias para a família sair a família mora lá há 20 anos tinha esse prazo de 15 dias para sair na Tereza Cristina tinha um prazo de 15 dias para sair e a família estava desesperada sem saber o que fazer nos procurou eu fui lá fiz a reunião conversei com eles e passamos a correr atrás disso então as famílias permanecem lá mas sem nenhuma resposta do governo como é que é a família construiu mora há 20 anos não tem projeto para a área da parte do governo é só chegar desapropriar jogar para a rua não pode ser assim então assim a gente tem várias dúvidas e quando acontece essa audiência seria muito bom a permanência do Orbel presencial não era só assim online não tá obrigada Almezinda de nada Alessandra aproveitar o momento por tantas as vezes a gente da ocupação Anitta mais uma vez vou dizer que é uma ocupação formada por pessoas que veio da rua esperou que nem que seja online tivesse uma representatividade da Orbel a gente está prestes a ter uma resposta negativa para esses moradores porque a gente mais uma vez eu vou dizer que tem quatro meses que a gente está com o juiz para definir a sentença sendo que muitas das vezes a Orbel foi convocada para poder ver se a gente que há tantos anos vive em situação de rua há tantos anos procura uma política de moradia dentro dessa cidade sendo nascida e criado dentro dessa cidade e não obteve resposta então assim dá uma sensação de desprezo de desrespeito mesmo por ser ignorado todas as vezes que a gente pedimos para que o Orbel estivesse presente nessas mesas de conciliação que se eu não me engano a gente passou por sextas foi seis vezes que a gente tivemos nesse momento acho que estamos prestes a ter mais um que eu espero que esteja a Orbel esteja presente mas esteja não só presente calado em silêncio que esteja presente para poder fazer justiça que a gente precisa de justiça há anos a gente está esperando e não temos nem sequer o que seria que esse juiz tenha imposto para nós se a gente não tivemos nem uma uma proposta por parte da Orbel que é do plano de moradia dessa cidade a gente compõe um espaço a gente usa como moradia um espaço que não tem projeto porque o plano que tinha lá foi dito para a gente que se for resgatar os nossos processos está bem claro que o projeto da CBTU era para poder esse lugar se tornar um lugar de formação e treinamento da guarda e que nós teríamos disponibilizado somente um galpão para guardar os nossos pertence qual a importância que tem dessas vidas dessas famílias dentro desse espaço a senhora poderia me dizer dona Maria Cristina e eu gostaria de saber também da mesa se hoje a gente sai daqui porque assim a gente fica muito ansiosa em dizer e acaba esquecendo de coisas que são importantes eu quero saber se a gente sai daqui hoje com o requerimento da regularização fundiária do espaço onde é que a gente moramos a gente já conseguiu provar para a sociedade que é possível a gente viver dentro daquele espaço mas a gente precisa de uma qualidade de vida e de um suporte do município para a gente sobreviver com mais dignidade e se a gente sai com essa regularização fundiária daqui com esse pedido de requerimento e o pedido de requerimento também para o acesso a gente ter acesso a moradia se a gente não puder ficar aonde a gente já se consolidou como pessoas humanas a gente ter acesso a moradia do Carlos Prats também porque a única coisa que está sendo nos ofertado é o mesmo lugar de onde a gente voltou que é a calçada que é as marquises a gente tem famílias ali dentro a gente tem pessoas idosas a gente tem pessoas que precisa realmente sabe de ter um acesso a essa política que nós esperamos a ela há décadas porque meu pai era um engraxate da Praça 7 trabalhador trabalhador a primeira banca ali em frente ao Cine Brasil era a banca do meu pai onde é que ele engraxava alto sapato de executivos dessa cidade então ele contribuiu com essa cidade a minha mãe artesã dentro de Belo Horizonte então ela contribuiu com essa cidade e até hoje a gente espera uma vida mais digna e respeitada dentro dessa cidade e é isso é isso aí obrigada Alessandra e vive a ocupação Anitta Santos e a sua importância eu vou passar rapidinho para a Lohane e a Maria Cristina responder as questões e depois eu vou falar dos requerimentos porque a gente precisa mesmo encerrar uma da tarde já são falta um minuto rapidamente só para esclarecer mesmo eu reitero a SPU ela não faz gestão sobre qualquer terreno que seja entre aspas federal a gente só faz da administração direta CBTU é DENIT não é a gente então esse terreno não está sobre a nossa gestão então tudo que é CBTU linha ferra antigo anel rodoviário é DENIT então a gente não tem governabilidade sobre essas áreas outro ponto importante é que a gente não falou em nenhum momento aqui sobre desapropriação nós falamos sobre regularização fundiária e sobre reassentamentos onde não for é possível fazer regularização fundiária porque não é questão só de fazer a entrega dos terrenos dos lotes a gente precisa pensar em urbanização em equipamentos então de fato é um processo que tem que ter um projeto para toda a área e não só entrega de lote para a pessoa continuar morando sem esgoto sem escola sem calçamento então a gente tem que ter mais responsabilidade com relação a isso e a gente tem pensado nisso e aonde não houver condições mesmo seja por zoneamento seja por risco a gente está querendo a gente tem pensado em propostos para fazer reassentamento tirar essas pessoas desses lugares mas também com responsabilidade inclusive em qual seria um raio de distância que essas pessoas seriam reassentadas por questão da sua historicidade da sua toda a sua construção social naquela localização então é muito difícil é muito difícil a gente sabe que existe um problema a gente não está negligenciando esse problema mas a gente tem muita dificuldade em resolver todos esses problemas mas a gente tem pensado a gente tem tido diálogos constantes com a prefeitura porque a gente precisa da prefeitura para executar e mais do que isso a gente precisa de orçamento para poder conseguir fazer essas obras todas essas questões que precisam ser realizadas antes de fazer a entrega dessas áreas para as famílias que hoje já as ocupam obrigada obrigada Lohane queria passar agora para a Maria Cristina Maria Cristina acho que ela não ouviu talvez tenha saído um minutinho bom mas de qualquer maneira gente eu coloco aqui os requerimentos que nós fizemos só para todo mundo perceber primeira coisa que essa audiência pública cumpriu um papel importantíssimo que foi o de pressionar a prefeitura a SPU pressionar também a assembleia legislativa sobre a importância da moradia social e da gente garantir moradia em terras da União além de pressionar a gente também celebra as entregas importantes que a gente está tendo nesse início de governo Lula além da disposição para o diálogo nós já temos uma resposta positiva para a ocupação Zezé Ribeiro temos uma resposta positiva sobre a construção de moradia para o Carlos Prats eu também compreendo que ainda precisa avançar mais a discussão de critérios de proporção de unidades habitacionais que estão sendo construídas lá e temos ainda o anúncio do retorno de uma mesa que vai tratar dos demais imóveis da União que pode ser um espaço importante para a gente avançar na regularização dos terrenos da União ocupados por famílias de baixa renda então eu considero que a gente cumpriu esse objetivo de debate além disso de divulgação porque essa audiência pública ela fica nos canais da Assembleia vai para a TV Assembleia ser transmitida em vários municípios ela foi transmitida ao vivo no início então é uma audiência que ocupa esse lugar aqui e não permite que as questões sejam esquecidas que vocês sejam esquecidos então parabenizar todo mundo que às vezes faltou um dia de serviço deixou os compromissos de lado para estar aqui presente é essa luta que muda a vida é essa luta que pode garantir direitos cumprimentar também o Daniel da União Nacional de Luta por Moradia também Daniel muito parabéns pelas vitórias recentes também que o movimento teve na construção do primeiro prédio retrofit do Minha Casa Minha Vida no centro de Belo Horizonte uma conquista bonita e importante do movimento bom gente vamos lá a gente tem aqui um pedido para a Advocacia Geral da União para verificar se a construtora Carrara possui outras dívidas com a União que permitam a adjudicação compulsória do imóvel localizado na Avenida Amália número 600 então aqui para a gente ver se consegue avançar para que esse imóvel seja inteiramente da União e assim possa ser repassado para a SPU e daí disponibilizado para o Minha Casa Minha Vida também a Companhia Urbanizadora de Belo Horizonte a Secretaria de Patrimônio da União que de forma articulada procedam a realização de estudos urbanísticos e de regularização fundiária das áreas da União ocupadas por famílias de baixa renda em Belo Horizonte aqui também a Companhia Brasileira de Trens Urbanos a Aldenite e a Secretaria Nacional da Presidência pedido de providências para que institua o comitê gestor para definir quais imóveis da CBTU na região metropolitana de Belo Horizonte não são operacionais e que podem ser remetidos a SPU aqui mais um pedido a CBTU a Secretaria da Presidência Aldenite para que seja transferida a União e depois disso disponibilizado para fins de regularização e produção de moradia digna para a população em situação de rua na perspectiva da política morar primeiro o terreno hoje ocupado pela ocupação Anitta Santos e aqui também pedido de providências para que faça o levantamento das seguintes áreas ocupadas por população de baixa renda visando a regularização dos imóveis da ocupação Lampião no bairro São Gabriel a ocupação Vila Nova no bairro Jaqueline e a ocupação Anitta Santos no bairro Carlos Pratos então a Vila Nova que está errada vou fazer a correção aqui mas é no Olhos d'Água tá bom? Olhos d'Água vamos lá tá certo obrigada então acho que é isso gente queria agradecer a presença de todo mundo parabenizar vocês e reafirmar que só a luta muda a vida quero tomar café na casa de muita gente no futuro bairro Carlos Pratos o bairro Carlos Pratos 2 e quero também celebrar a regularização desses terrenos esse osso tá com a gente nós não vamos largar ele e queremos ver todas essas comunidades regularizadas despejo não nunca jamais esse momento passou para o Brasil e nós precisamos agora avançar e virar a página é para discutir regularização assim como a gente não vai falar mais de aeroporto morreu agora vamos falar de moradia é isso aí Jairo quer dar uma uma proposta falou é uma proposta de requerimento é uma pergunta ao município não foi respondida durante a audiência quantas unidades estão sendo programadas para o faixa 1 no Carlos Pratos não foi foi respondido Jairo desculpa isso foi respondido são 2.205 2.205 não? não não pode explicar é porque a prefeitura está enquadrando como como moradia popular de interesse social de interesse social até dois e meio salários mínimos é esse é o montante das 2.200 tá não é o faixa 1 é é verdade é verdade está certo nós vamos elaborar esse requerimento também para a comissão está certo importantíssimo isso claro na construção do requerimento o pulo do gato eu tinha realmente entendido que era faixa 1 e não e essa é critério municipal porque olha para você ver o que a Cristina falou é que a política pública de habitação do município de Belo Horizonte tem essa renda de até 2.600 reais mas ela está esquecendo que o terreno é federal e que o financiamento da construção é federal como que o município de Belo Horizonte vai mudar a portaria que define o valor do faixa 1 especificamente para Belo Horizonte não existe isso não vai conseguir não vai conseguir então nós precisamos saber exatamente quantas unidades de HIS até 2 salários mínimos que é o que diz a portaria vai ser construído o resto tudo é mercado eu acho que a questão não é nem mexer com o HIS é quantos faixa 1 quantos faixa 1 o que é fixo para o financiamento é isso a Cristina voltou aqui Cristina enquanto você deve ter saído um pouquinho o pessoal da ocupação Anitta Santos reclamou ausência da prefeitura na mesa de diálogo falou da importância da prefeitura para ajudar a resolver esse conflito e também teve essa outra questão em relação ao faixa 1 se você quiser responder ainda dá um tempinho na verdade eu estou com meu tempinho esgotado mas não podemos deixar de aproveitar a sua presença aqui está mudo Cristina ela não está conseguindo abrir o microfone porque foi travado aqui vocês podem dar uma olhada ao operativo se está travado o microfone deixa eu ver se eu consigo aqui não só um minutinho está Cristina abriu agora abre perfeito vamos lá já tem 10 minutos que eu estou aqui tentando treino no roda algumas explicações primeiro a questão do que o Daniel Daniel do comitê de rua a Rubel tem uma cadeira no comitê de rua que a gente participa de todas as reuniões ela parece que o comitê estava parado há algum tempo e retomou as últimas três e as últimas três reuniões do comitê que tem acontecido a gente está presente inclusive numa que teve em outubro o próprio Claudio fez uma apresentação respondeu um tanto de questões lá no comitê então isso com relação ao comitê a gente tem uma cadeira presente lá com relação a negociação da Anitta parece que realmente as últimas reuniões a Rubel não foi convocada então eu vou procurar saber e assim a gente não esteve teve no início de umas negociações há mais tempo se teve essa última agora eu vou procurar saber eu não tenho informação de convocação nossa para a negociação lá da Anitta Santos e a última questão com relação a faixa de renda eu acho que eu tentei explicar não sei se vocês entenderam faixa se a produção de unidade for feita através do Minha Casa Minha Vida é claro que a regra do Minha Casa Minha Vida isso a gente não muda não muda o que se construiu aqui com a proposta conceitual do planejamento urbano é de trabalhar uma estimativa em cima da legislação municipal que é essa que todo mundo que eu falei aqui que a Dine conhece todo mundo conhece HS1 e HS2 que não é faixa 1 e faixa 2 é isso que está a situação deixando claro então a produção do Minha Casa Minha Vida vai seguir regra do Minha Casa Minha Vida isso não se discute isso não se discute então acho que esse esclarecimento que a gente precisa trazer ainda não está definido nem encaminhado se vai encaminhar para Minha Casa Minha Vida que ainda está no processo de discussão com a SPU a Lohane foi muito clara e objetiva nisso o processo é longo passa por um tanto de avaliação das questões legais federais então a gente ainda está bem ainda no caminho ainda de poder viabilizar alguma construção nem fase de transferência que passa por uma série de questões legais que tem que ser atendidas acho que ficou um pouco mais clara a discussão da faixa de renda está certo Cristina acho que esse debate ele continua no conselho assim como a construção de critérios mas desde já eu reitero aqui da Assembleia Legislativa esse nosso pedido para que de fato o que vocês estão chamando de HIS1 não comporte famílias que tem outras alternativas habitacionais a gente precisa que pelo menos 50% dessas unidades que ainda são poucas tendo em vista o déficit habitacional vão para o Minha Casa Minha Vida faixa 1 de renda e que a SPU também nos ajude nessa interlocução porque eu sei que é interesse do governo Lula atender prioritariamente as famílias de baixa renda tá certo obrigada pela presença de todas as pessoas obrigada Lohana obrigada pelos moradores pelos movimentos seguimos firme na luta e ninguém vai intimidar nem a deputada nem nenhuma dos lutadores e lutadoras que estão aqui presentes vamos que vamos cumprir na filialidade da reunião a presidência agradece a presença parlamentares convoca os membros para a próxima reunião ordinária determinar a laboratura da ata e encerra os trabalhos Daniel beijo beijo vou ver lá para a próxima reunião